Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro aberta a oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos coro de cinco diretores, portanto aptos a deliberar. A presidência da reunião comunica que hoje, terça-feira, dia 19 de março, no Auditório 2 da Agência Nacional de Energia Elétrica, nós teremos a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Estado de Alagoas, a CEAL. Foi a última concessionária de distribuição do Grupo Eletrobras licitada, licitada no dia 28 de dezembro do ano passado. E, quinta-feira, dia 21, a ANEL participará do evento Circuito Solar, ciclo de seminários para empreendedores de energia fotovoltaica, que ocorre em Fortaleza, no Ceará. São esses os informes da semana. Feitos os informes, então, submeto à votação dos senhores diretores, à aprovação da ata da sétima reunião pública ordinária da diretoria. Senhor diretor-geral, tem uma retificação a fazer no item do voto 30 da RPO passada, de 12 de março. Consta do voto dos processos 48.500-0021-88 de 2017 e 48.500-0021-89 de 2017, da pauta da sétima reunião pública ordinária da diretoria, a informação da capacidade instalada das usinas fotovoltaicas AC-9 e AC-10, de 39.680 kWh. Entretanto, o valor correto da capacidade instalada das usinas é de 39.860 kWh cada. Além disso, identifiquei que o dispositivo do voto não continha a indicação de um dos números do processo. Portanto, informo que o dispositivo do voto deve ser alterado para... Diante do exposto e da documentação constante dos processos citados, voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas, na forma das minutas anexas que autorizam a Aurora Energias Renováveis 2 Limitada a implantar e explorar as usinas fotovoltaicas AC-9 e AC-10, cadastradas respectivamente sob Código Único de Empreendimentos de Geração, CEG-UFVRS-MG-037550-0.01 e UFVRS-MG-037551-901 no regime de produção independente de energia elétrica, ambas com potência instalada de 40.000 kWh e potência líquida declarada de 39.860 kWh. O restante do dispositivo foi conforme prolatado na reunião ser retrocitada. Então, será feito o ajuste no item 30 da pauta da sétima reunião, conforme apresentado pelo relator. Senhor diretores, também na ata de decisão de diretoria relativa à quinta reunião pública ordinária de 19 de fevereiro de 19, no processo 48.500.1917-16, relativo ao fechamento da audiência pública 31 de 18, do Banco de Preços e Referência para a Transmissão. A correção é onde lê-se, ficando estabelecido em 40 dias corridos a partir da publicação do Banco de Preços de Referência Anel, leia-se, ficando estabelecida a data de 9 de abril de 2019. Seja, essa data corresponde aos 40 dias? Corresponde aos 40 dias aprovado pela reunião de diretoria, mas para não deixar a questão conforme foi colocada, a gente fixa a data só para corrigir na ata lá atrás. Ok. Então, assim, não está mudando a decisão. É 40 dias, só que está contado os 40 dias, representa 9 de abril. Ok. Então, esse ajuste é na quinta ata, né? Na quinta RPO da... Na quinta RPO de 2019 de fevereiro. Ok. Então, feito esse ajuste também, que já fica mais preciso, em vez de deixar aberta a data. Logo agora, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os pedidos de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 42 itens. Na deliberação do bloco dos itens 11 a 42, o bloco teve um pedido de destaque para sustentação oral no número 12. Um item foi retirado do bloco. O item 30 foi retirado de deliberação. Os processos do bloco tiveram disponibilização de votos e atos desde quinta-feira passada. Informo ainda que o item 2 da pauta teve um ajuste no assunto para ficar mais claro do que se tratava. Quando dá leitura do item, nós faremos a explanação. Foram retirados de pauta os itens 1, 3, 4 e 6 e, como já dito anteriormente, o 30 da deliberação do bloco. Há pedido de sustentação oral para os itens 5 e 12. Há pedido de preferência para os itens 5, 7 e 12. E os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 11 a 42, exceto o item 12, que foi destacado, e o item 30, que foi retirado de deliberação. Depois, na ordem, já na preferência, estão os itens 5, 12, 7, 2, 8, 9 e 10. Vamos. Ok. Então, temos retirado de pauta o item 1, 3, 4, item 6 e item 30. E temos um destaque, o item 12, ele sai do bloco e passa para a nossa pauta pública. Assim, senhores diretores, submeto a julgamento os itens do bloco. Volto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Desculpa. Volto pela aprovação integral do bloco, com exceção do item 13, por julgar-me impedido no presente processo, uma vez que manifestei-me como superintendente da SFE por meio da nota técnica 17 de 2018, de 15 de fevereiro. Bom, também voto pela aprovação integral do bloco. E assim, proclamo que a diretoria da ANEL aprovou o bloco da 8ª Reunião Pública Ordinária de 2019, por unanimidade, feito registro que no item 13, temos a unanimidade dos votantes, considerando que o diretor Sandoval está impedido por ter participado de decisão da instrução do processo quando era superintendente. Solicito ao secretário-geral agora que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 5, processo 48.500.00.2680.2018-29. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí, atual Cepisa, com vistas à revisão do plano de universalização da área rural. Tem pedido de sustentação rural, de forma que serão concedidos 10 minutos após o início da leitura do voto. O diretor relator, Rodrigo Limpe, Nascimento. Bom dia. A resolução homologatória, número 1999, de 8 de dezembro de 2015, homologou o resultado da última revisão do plano de universalização rural da Cepisa, prevendo a execução de 25.521 ligações até o ano de 2018. Em 27 de abril de 2018, a Cepisa solicitou a revisão do ano de universalização para 2024. Em 30 de abril de 2018, foi publicado o decreto número 9.357, prorrogando o programa Luz para Todos até o ano de 2022. Em 21 de agosto de 2018, na 30ª reunião pública ordinária, a diretoria instaurou a audiência pública 40, no período de 28 de agosto a 31 de outubro, com vistas a acolher sugestões e contribuições visando ao aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da Cepisa. Em 14 de fevereiro de 2019, a Cepisa encaminhou informações adicionais em relação à execução do programa Luz para Todos sobre o impacto tarifário decorrente do plano de universalização e sobre o atendimento de uma escola no município de Curral Novo do Piauí, que consta em uma das contribuições recebidas na audiência pública. Em 25 de fevereiro de 2019, em resposta ao ofício 55, o MME prestou informações sobre os contratos atuais e futuros do programa Luz para Todos. Em 1º de março de 2019, a SRD, por meio da nota técnica 10, efetuou a análise das contribuições e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. É o relatório. Chamo para a sustentação oral o representante da Cepisa, o senhor Cristiano de Lima Logrado. Informe que o senhor tem 10 minutos. A sua exposição. Ok, muito obrigado. Agradeço a diretoria a oportunidade. Eu vou fazer um comentário breve aqui sobre o que está acontecendo desde outubro, quando a Equatorial assumiu a gestão da Cepisa. Inicialmente, houve um agradecimento simples aqui em relação à data da audiência pública que foi aberta. A data original ficava no limbo entre o início da gestão da Equatorial e o fim da gestão da Eletrobras e foi jogado um pouquinho para frente para permitir que a gente tivesse a oportunidade de chegar e fazer uma contribuição já da Equatorial. É um detalhe, mas é um detalhe relevante e que vale a pena ser mencionado aqui. A gente tem vivenciado, nesses últimos cinco meses, aproximadamente, que é desde outubro do ano passado, um conjunto de fatos dentro da Cepisa que merecem destacar. Que vão desde um grande bloco de dificuldade nos processos da empresa, que precisam ser reorganizados, e muita dificuldade de obtenção de informação também. Nesse contexto, a decisão que está sendo tomada aqui hoje tem muita importância, porque ela dá à gestão atual um bom nível de flexibilidade para conseguir alocar no tempo quando as coisas vão ser feitas. Estão sendo homologadas 25 mil ligações para um investimento de 450 milhões de reais, aproximadamente, e a Cepisa está fazendo o seu esforço para buscar o máximo possível de recursos do Luz para Todos para garantir esse investimento, minimizando o impacto tarifário. A gente também está no esforço de encerrar as tranches de Luz para Todos que estavam em aberto, especificamente quarta e quinta tranches que estão mencionadas aqui. Em relação às contribuições que vieram na audiência pública, que foram diversas de prefeituras e consumidores, a gente vai fazer um levantamento para revalidar essa informação de cadastro, e, nesse contexto, a gente vai aproveitar as informações que vieram das prefeituras para averiguar e incorporar dentro do cadastro, que, porventura, já não esteja contemplado. E, em relação especificamente ao pedido de ligação na comunidade ramada do município de Corral Novo, está sendo feito o estudo para se buscar antecipar essa ligação. A gente ainda não tem uma data correta, porque o estudo está sendo feito, mas a Cepisa gostaria de destacar que a gente não tinha conhecimento desse pedido de ligação em particular, agora que se tem, está sendo avaliada a possibilidade de antecipação dele. Só queria colocar esses pontos. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Procuradoria. A Procuradoria não tem considerações, porque não existe nenhuma controvérsia jurídica nesse caso. Trata-se de resultado da audiência pública nº 40, 2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da Cepisa. A Cepisa já se encontra completamente universalizada na área urbana e, na área rural, o ano limite para o alcance da universalização atual é 2018, conforme resolução de 1999 de 2015. A Equatorial passou a ser controladora da Cepisa e, em 18 de outubro de 2018, assinou o contrato de concessão 01. No período 2010 e 2017, a Cepisa executou, em média, 11 mil ligações por ano, sendo 328 com recursos próprios e 11.102 com recursos do Programa Luz para Todos. Em sua proposta de revisão, a distribuidora informou a existência em sua área de concessão de 29 mil solicitações individuais não atendidas em 224 municípios e propôs a prorrogação do seu ano limite para o ano de alcance da universalização rural de 2018 para 2024, ou seja, um aumento de seis anos. Entretanto, tendo em vista que a distribuidora poderia, se mantida a média de 11 mil ligações por ano, atender as 29 mil ligações em três anos e que o impacto tarifário seria de 9,4% da receita e que a empresa poderia pleitear novas tranches para executar o saldo restante junto ao MME no âmbito do Programa Luz para Todos, a ANEL decidiu colocar em audiência pública nova proposta de plano de revisão, considerando a não alteração do ano limite de universalização rural para os 23 municípios considerados universalizados de acordo com a resolução 1999-2015 e o despacho 4.327-2013, adicionar mais três municípios no rol dos universalizados, Patos do Piauí, Santana do Piauí e Santo Antônio de Lisboa, adotar como premissa a execução pela CEPISA das 4.851 ligações previstas para 2018 pelo Programa Luz para Todos e desconsiderar as 876 ligações pendentes dos 26 municípios considerados universalizados. Para a proposta de revisão do plano de universalização rural da CEPISA, foram recebidas 71 contribuições, 58 consumidores, 10 prefeituras, Votorantia Energia, Abrace e CEPISA. Em sua contribuição, a CEPISA informou que a empresa se encontra em situação crítica, tanto do ponto de vista econômico-financeiro quanto operacional, com ativos deteriorados e necessidade de ação emergencial. Neste contexto, segundo a distribuidora, a nova gestão pela Equatorial tem o desafio de executar mudanças estruturais importantes na empresa, havendo uma transformação forte de caráter estrutural, que vai além do simples aporte de capital. A médio prazo, tais mudanças, segundo a Equatorial, trarão a CEPISA para sua condição de normalidade, mas, no curto prazo, a empresa ainda vivenciará uma condição de fragilidade. O resumo da situação de universalização da CEPISA contém na distribuição dos municípios por ano, estabelecida na resolução então vigente, solicitada pela CEPISA na proposta de revisão inicial, indicada pela ANEL na audiência pública e apresentada pela CEPISA na contribuição à audiência pública, consta no quadro abaixo. Aqui temos o comparativo das quatro situações. Na primeira coluna, temos os dados da resolução de 2015, depois temos a proposta da CEPISA antes da audiência pública, depois a proposta da ANEL na abertura da audiência pública, e, por fim, na coluna da direita, a proposta da CEPISA após a audiência pública. Da mesma forma, apresenta-se a situação em relação às metas de ligação. Também com a proposta antes da audiência pública, a da audiência e a proposta da CEPISA após a audiência pública. A gente observa que, em relação à proposta da ANEL para a audiência pública e a proposta da CEPISA após a audiência pública, há um aumento do número de ligações de 23 mil para 25 mil, entretanto a uma diminuição do valor no primeiro ano, que seria o ano em que a distribuidora alega maior dificuldade na gestão devido à transição do controlador da empresa. Adicionalmente, a CEPISA solicitou a concessão de prazo até 30 de junho de 2020 para realizar novo levantamento cadastral e apresentar proposta de revisão do plano de universalização dos municípios com o ano de universalização 2020, 2021 e 2022. Observa-se que a proposta da CEPISA prevê que oito municípios deixem de ser considerados universalizados, passando o ano de universalização para 2019, o que contraria a decisão anterior proferida pelo despacho de 2013 e mantida pela resolução, conforme relação a seguir. Aqui os municípios que deixariam de ser universalizados, Água Branca, Boa Hora, Colônia do Piauí, Geminiano, Guaribas, Paquetá, Pau d'Arco do Piauí e Porto Alegre do Piauí. Segundo a CEPISA, esses municípios ainda terão obras do contrato Luz para Todos, sendo encerradas em 2019, previstas na quarta e quinta tranches em execução. Na proposta da ANEL, 90 municípios seriam universalizados em 2019, primeiro ano efetivo da nova gestão. Na visão da Equatorial, esse será um ano crítico para a empresa, marcado por grandes transformações. Ainda que tais transformações gerem benefícios, o fato concreto é que a capacidade de mobilização de recursos para a condução de um intenso programa de universalização ainda seria, conforme a empresa, limitada, principalmente pela capacidade de execução. Assim, propôs que 11 municípios fossem considerados universalizados em 2019, os oito municípios da tabela acima, mais três da proposta da ANEL colocada em agência pública. A proposta da CEPISA em contribuição à agência pública considerou os seguintes fatores. Prorrogação do Luz para Todos até 2022, conforme o Decreto 9.357, que é a mesma proposta que a ANEL considerou o limite de 2022 na abertura. Assinatura da sexta tranche do programa em 2019, período em que a empresa ficou sob regime de designação, necessidade de período de transição do modelo de gestão e investimentos prioritários na melhoria da qualidade do serviço, capacidade técnica de execução de obras e as dificuldades logísticas no Estado, modicidade tarifária, possibilidade de realizar o mapeamento e cadastro das ligações a serem atendidas no plano de universalização. De fato, com a nova prorrogação do Luz para Todos até 2022, a partir da publicação do Decreto 9.357, torna-se necessária a verificação da adequação do plano de universalização rural em curso, considerando, entre outros aspectos, a capacidade técnica, econômica e financeira da concessionária para o atendimento das metas. Entretanto, ressalta-se que a revisão do plano de universalização não deve ser utilizada como mecanismo para que a distribuidora postergue indefinidamente o atendimento, nem tampouco como forma de retardar a aplicação das disposições da Resolução 414, visto que a distribuição de energia elétrica é um serviço público essencial e que a obrigação da concessionária é o atendimento pleno de seu mercado. Assim, a SRD sugeriu manter a não alteração do ano limite de universalização rural para os 23 municípios considerados universalizados de acordo com a resolução atual de 2015 e manter a adição dos municípios de Patos do Piauí, Santana do Piauí e Santo Antônio de Lisboa, conforme proposta da ANEL colocada em agência pública, que totalizam 876 ligações, no que concordo. Não obstante as justificativas encaminhadas, o consumidor desses municípios tem o direito de ser compensado financeiramente pelo atraso incurrido no atendimento, conforme expressamente previsto na regulamentação. Conforme esclareceu a empresa e o MME, tais ligações estão previstas na 4ª e 5ª tranche do Luz para Todos, com previsão de serem executadas até setembro de 2019. Em contrapartida, considerando a argumentação exposta pela Cepisa em relação às dificuldades no primeiro ano da nova gestão, acompanha-se a proposta da SRD no sentido de não acrescentar novos municípios no exercício de 2019. Todavia, considerar os 11 municípios que estavam propostos para 2019 como já universalizados. E a nova distribuição de metas propostas para os exercícios de 2009 a 2022, com aquele número menor de ligações no ano de 2019, aumentando até 2022. Consultado sobre a possibilidade do Luz para Todos custear as ligações do Plano de Universalização da Cepisa, o MME informou que serão assinados dois novos contratos do programa, contemplando as 25.160 ligações solicitadas pela distribuidora, sendo o primeiro contrato a ser firmado no primeiro semestre de 2019 para o atendimento das metas de 2019 e 2020 e o segundo no segundo semestre de 2020, para atender as metas de 2021 e 2022. Ambos os contratos, segundo o MME, terão 70% de recursos da CDE e 30% de contrapartida da concessionária. Assim, em análise às justificativas encaminhadas e considerando que as ligações já estão contratadas pelo programa, convergindo com a proposta da SRD, a distribuição dos municípios da Cepisa por ano de universalização e as metas de ligação a partir de 2019 ficam estabelecidas conforme a meta a seguir. A partir de 2019, a meta do Luz para Todos, 4.753 ligações, em 2020, 6.543, em 2021, 6.761, em 2021, 7.103, totalizando 25.160 novas ligações pelo programa do Luz para Todos. Com o total dos municípios universalizados até 2022. Além disso, considerando a recente troca do controle acionário, acata-se também a proposta em fixar para 30 de junho de 2020 o prazo limite para o encaminhamento anel do resultado de levantamento cadastral complementar e a proposta de revisão do plano dos municípios com o ano de universalização 2020, 2021 e 2022. Ressalto-se, índice, que, independentemente das metas estabelecidas, as soluções de atendimento na área rural, cujas obras compreendam exclusivamente a extensão, reforço ou melhoramento de rede em tensão inferior a 2.3 KV, inclusive instalação ou substituição de um somador, devem ser executadas de acordo com os prazos e condições estabelecidos conforme a resolução 488. Em relação às antecipações de atendimento ocorridas na distribuidora, observa-se conforme a decisão adotada pela ANEL em todas as revisões dos planos de universalização anteriores, a restituição deve ocorrer até a data de universalização do município vigente à época da antecipação. Isso é importante, que é a data vigente à época em que foi realizada a antecipação. Então, essa prorrogação não afetaria isso. Por fim, frisas que a nova resolução homologatória com o plano de universalização da Cepisa deve prever que a distribuidora informe a solicitante sobre a prorrogação do ano limite para o alcance da universalização rural, conforme comanda existente no artigo 21 da resolução 488. Passando, portanto, ao dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48500.002680, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, que homologa o resultado da revisão do plano de universalização rural da Cepisa, estabelecendo o prazo limite para a universalização como 2022. E autoriza a distribuidora o encaminhamento até 30 de junho de 2020 de levantamento cadastral e proposta de revisão deste plano de universalização. É o voto. Em discussão? Bom, acho que o voto do diretor Limpe deixou claro a necessidade de revisão desse plano de universalização, seja as razões de capacidade de execução, os investimentos necessários, os impactos tarifários recorrentes disso. Mas eu queria aqui só registrar que a revisão desse plano, desses cronogramas, não pode ser utilizada como mecanismo para que a distribuidora fique postergando indefinidamente esse atendimento ao consumidor. Aqui a gente está falando que a distribuição de energia é serviço essencial. Então, a gente tem que ter essa atenção quanto à revisão desses planos de universalização. Bem, eu também gostaria de fazer um comentário dentro da mesma linha que a diretora Elisa fez. O voto do diretor Limpe realmente procurou fazer aqui um equilíbrio entre a necessidade de atendimento dos consumidores e questões operacionais relacionadas à distribuidora que passou a assumir o controle da concessão. Em que pese esses argumentos, eu queria também fazer aqui um ponto trazido aqui pelo diretor relator no item 23. Abre aspas. Visto que a distribuição de energia elétrica é um serviço público essencial e que a obrigação da concessionária é o atendimento pleno de seu mercado. As condições de atendimento da área de concessão da Cepisa eram de conhecimento da distribuidora que agora assume o controle da distribuidora. E eu queria também fazer um comentário a respeito da manifestação do doutor Cristiano da Equatorial, desculpe, da Cepisa, que há um pedido de uma escola que aparentemente não foi rastreado pela distribuidora e que ela iria verificar. pedir para a minha assessoria levantar do que se tratava esse pedido em específico. Então, parece que, abre aspas aqui, foi o que a minha assessoria me mandou, parece que quem fez esse pedido em Curral Novo foi a Votorantim. Segundo a Cepisa, não há pedido de ligação formal ainda, mas a distribuidora iria incluir essa ligação nas prioridades dela. Conforme informações da Votorantim, abre aspas, um projeto de reforma e ampliação da escola Santo Inácio, que atende aproximadamente 200 alunos, tanto na comunidade de Ramada, como comunidades próximas localizadas no município de Curral Novo do Piauí. Uma das melhorias contempladas no projeto é o fornecimento de geladeira, freezer, para condicionar alimentos, cujo objetivo será percebido quando dá chegada da energia, da rede de energia elétrica. Então, veja que nós estamos falando de uma eletrificação de uma escola, nós estamos em pleno século XXI, e eu não me sinto confortável com o encaminhamento aqui proposto, porque acredito que, em que pese o impacto tarifário que foi destacado, nós estamos falando o impacto tarifário, ele é essencialmente importante e é para quem não tem energia elétrica. Nós estamos falando aqui de uma camada de pessoas que não têm energia elétrica. E, de forma ainda mais importante, é a questão de estarmos tratando de uma escola. Então, nesse sentido, eu me entendo aqui, diretor Limpi, da necessidade de fazer um compartilhamento entre as necessidades, tanto dos consumidores que não têm energia, como da distribuidora em fazer a operacionalização desse processo de atendimento do seu mercado. Um outro ponto também que eu queria destacar é o prazo que foi colocado para atualizar o cadastro. Então, veja, é uma área de concessão não tão complexa do seu ponto de vista ambiental, tráfegos, vias de movimentação no Estado, como são outras, especialmente, na região norte do país. Então, acredito também que esse prazo está essencialmente longo. Então, essas são as minhas manifestações. Só um ponto de reflexão e que cabe a todos os diretores, até porque nós já julgamos casos aqui recentemente, julgamos Coelba, julgamos alguns outros pedidos, inclusive Energiza no Mato Grosso. Nós revisitamos essa pauta também com eles. mas eu vou fazer um ponto de reflexão com relação ao Piauí. Nós estamos com a empresa que acabou de ser privatizada. E a privatização, ela veio sobre um contexto em que essa casa também se manifestou em todas as outras privatizações. Falta de capacidade de investimento, falta de capacidade de cumprir prazos. e aí a gente faz a mudança e aí o que se revela? Se revela que a privatização caindo na mão do privado corre atrás dos prazos no sentido de modificar tudo para dilatar, conseguir mais prazo. E eu acho que esse ponto, essa reflexão que a casa tem que ter. Se nós, há um tempo atrás, nos manifestamos a favor de uma privatização sob o pretexto de melhorar a capacidade de investimento, melhorar a qualidade, melhorar todos os aspectos envolvidos ao fornecimento e distribuição, atrelado a um ponto, senhores diretores. Só quem conhece os rincões dessas cidades, desses estados em que eram abrangidos por essas empresas de distribuição do grupo Eletrobras, sabe a dificuldade que é ter dignidade para viver naqueles locais sem energia. E a gente aqui poderá estar contribuindo com uma parcela significativa para colocar essas pessoas à margem em pleno 2019 de um bem essencial à vida das pessoas. doutor Moreira Franco, ainda quando o ministro, falava que hoje ninguém consegue sobreviver sem uma tomada ao lado, doutor André. E nós não estamos dando uma tomada para recarregar o celular. Nós não estamos dando a possibilidade de eles terem uma geladeira. Nós não estamos dando a possibilidade de eles beberem água gelada. Nós não estamos dando a possibilidade de eles terem uma alimentação um pouco melhor sob o ponto de vista que, com a geladeira, alguém guarda um leite, alguém guarda uma galinha, alguém guarda um porco que matou e que propicia melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu comungo com a tese do doutor Sandoval, com a tese da doutora Elisa, eu creio que a gente tem que refletir sob o ponto de vista que essas empresas, quando entraram nessas concessões, eram conhecedoras da realidade e dos prazos estabelecidos. Vêm ônus e vêm bônus. Os bônus, eu não aceito dilatar, eu não aceito prorrogar. Agora, o ônus, eu quero, sim, prazo para eu poder refletir sobre eles. Então, eu acho que a gente aqui, quando a gente julga um caso desse, a gente está adiando o doutor Limpe, aquela pessoa que talvez teria, aquela criança que talvez teria a escola com uma água gelada, uma condição de merenda escolar um pouco mais favorável, para entrar, ao invés de 2019 em 2020, a gente está jogando dois anos para frente. Então, assim, só sobre esse ponto de vista que eu gostaria que a gente refletisse. Só fazer um contraponto aqui, que, assim, esse é um aspecto que, de fato, eu sou bastante sensível, mas também existe um outro lado, a CEPISA, no ranking de tarifa, é a décima. Então, a gente, décima, então, ela é uma tarifa, já tem uma tarifa bastante elevada, e aí, o voto do doutor Limpe, ele vem nesse sentido de que, do impacto tarifário, né, para o consumidor, que também é muito relevante. Então, a gente tem que ter uma decisão equilibrada para que a gente consiga levar energia para quem precisa e, por outro lado, também não ter um aumento significativo para a tarifa daquela localidade. A gente só tem que fazer um ponto de reflexão, doutor Elisa, que todos os investimentos do programa Luz para Todos, a priori, eles são do fundo e só entra OIM na tarifa. Então, a gente está falando do doutor Limpe de uma parcela quase que insignificante dentro da questão de OIM do que vem a priori. Isso para aqueles municípios que não estão universalizados. Exatamente. Não, não, não. Só é de rateado para todos os consumidores do Estado. Então, a gente está falando, doutor Elisa, aí eu vou contrapor o inverso. A gente está falando da décima tarifa no país, num dos países mais pobres do país e a gente está dando fluxo financeiro. A gente está estabelecendo uma folga financeira no sentido de que quem tem mais tempo tem mais folga. E isso se traduz em fluxo de caixa. Então, assim, eu não consigo, sob o ponto de vista, eu olho pelo ponto de vista social. Isso é um ponto de vista social mesmo. O consumidor, essas pessoas, que nem o doutor Sandoval coloca, a gente está com crianças. Semana retrasada, a gente viu as escolas sendo dotadas de container, montando escola dentro de container, sem um pingo de estrutura, sem nada. Agora, eu que já inaugurei alguns Luz para Todos, algumas ligações a 300, a 400, a 500 quilômetros de sede de municípios, é assim, é triste você ver uma pessoa chorar por uma lâmpada sendo acesa. É triste você ver uma pessoa chorar porque está bebendo uma água gelada. O primeiro gole de água gelada, a pessoa lágrimar e você dizer assim, eu não vivi essa dificuldade, eu não passei por isso, eu não sei o que é aquela emoção, eu não sei o que é aquele sentimento. e eu acho que eu não me sinto confortável em estar contribuindo para isso. Só uma informação complementar ao que o diretor Efraim colocou, os recursos do Luz para Todos, eu estou, Efraim, perfeitos, e são rateados por todo o Brasil recolhidos na CDE, mas para aqueles municípios que já estão universalizados, os recursos do Luz para Todos não são viáveis nesses municípios. É justamente essa a ideia da prorrogação. Se em uma eventual decisão de não prorrogar nenhum ano de universalização, os recursos para Todos não seriam alocados no Estado do Piauí, a distribuidora teria que atender os prazos da 414 com os recursos próprios, os recursos iriam integralmente para a tarifa local do Estado do Piauí. e a gente tem que ponderar, doutor Rodrigo, quantas vezes foram prorrogados os prazos? Quantas vezes? E eu vou dizer assim com tranquilidade, por alguém que já esteve do lado de lá, sentando em uma cadeira de distribuidor, escutando MST, Sem Terra, Sindicatos Rurais, dizendo o seguinte, não me importa pagar desde que eu tenha, e de preferência com qualidade. Mas nem, doutor Efraim, a sua fala me faz rememorar aqui quando as cerimônias mais emocionantes que participei em minha vida como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica foi justamente uma inauguração de um Luz para Todos lá no Estado do Amazonas. De fato, é emocionante essa cerimônia. Mas vale registrar que dos serviços públicos concedidos no Brasil, o de energia elétrica atinge 99,8% de universalização. De todos os serviços públicos concedidos, o de energia elétrica é aquele que tem maior penetração, é o mais universalizado no país. E aqui nesse colegiado nós temos que enfrentar uma discussão importante, que é o trade-off, tarifa de energia versus a ligação do Luz para Todos. Nós temos um plano, o governo federal tem o programa Luz para Todos, que foi prorrogado agora, recentemente, para 2022. e de acordo com o programa Luz para Todos, prorrogado pelo decreto 9357 de 2018 para 2022, de acordo com as disposições do decreto, essas ligações que estão por ser feitas lá no Estado do Piauí, a gente consolidou o número de acordo com o voto do relator Dr. Rodrigo, 25.160 ligações, elas serão feitas com 70% de recurso do programa Luz para Todos, oriundo de CDE, rateado com os consumidores do Brasil todo e 30% contra a partida da concessionária local da Cepisa. E veja, a audiência pública que nós promovemos, que aconteceu ano passado, até de agosto a outubro, um período longo de discussão, me chamou a atenção. Foram recebidas 71 contribuições numa audiência pública de universalização, ou seja, uma audiência pública muito participativa e eu gostaria de ressaltar aqui que dessas 71 contribuições, 58 contribuições são provenientes de consumidores, consumidores atuando ativamente num regulamento que estabelece, claro, seus interesses. Dez prefeituras também contribuíram nesse processo e mais a empresa, Votorantim, como registrou o diretor Sandoval, solicitando a privilegiar uma escola que fica no município de Curral Novo, do Piauí. Temos a manifestação da Brace e da própria concessionária. E aqui é sempre uma discussão de fato densa, é uma decisão difícil de se tomar, tendo em vista que o nosso intento, o nosso desejo é que todos os brasileiros tenham energia elétrica hoje, ou seja, todos, doutor Efraim, possam ter as condições de usar a tomada. E esse trabalho vem sendo feito de maneira exitosa. Se a gente olhar para o Brasil, quando a ANEL iniciou seus trabalhos, lá em 98, 99, e olhar para o Brasil agora, nós avançamos sobremaneira nesse programa, com participação ativa do governo federal e participação ativa da Agência Nacional de Energia Elétrica para a gente conseguir alcançar esse resultado. E agora, o próprio governo federal, que é o autor da política pública, prorrogou o programa para 2022. Então, diante desse cenário, eu acho que foi muito prudente a atuação do relator em consertar ou rever o plano inicial da concessionária que levava as ligações até 2024. Ou seja, não ficava concatenado com a própria política pública lançada pelo governo. Então, se fez um rearranjo para alcançar 2022. E, nesse rearranjo, a gente observa que houve uma desaceleração no ano de 2009 e, depois, um preenchimento em 2021 e, concluindo o programa em 2022, adequado com as exposições do decreto do governo federal. foi uma análise bem feita e importante ressaltar também, doutor Rodrigo, de acordo com a tabela que está abaixo do seu parágrafo 27, que, primeiro, 100% dos municípios urbanos da concessionária estão universalizados. Nós estamos tratando aqui dos 224 municípios rurais. Dos 224, a gente está considerando agora 26 municípios universalizados, rurais, ou seja, 11,5% dos municípios rurais da Cepisa, de acordo com a proposição do voto, será considerado universalizado. São os 23 municípios da resolução de 2015, mais o município de Patos do Piauí, Santana do Piauí e Santo Antônio de Lisboa, que totaliza os 26 municípios. E eu acho que também é importante ponderar que a Cepisa solicitou essa concessão de prazo até 30 de junho de 2020 para encaminhar o resultado do levantamento cadastral e proposta de revisão do plano de universalização dos municípios com o ano de universalização de 2021 e 2022. É um acompanhamento próximo que nós estamos fazendo. E, claro, estamos atuando no sentido de buscar e alcançar essa universalização no menor prova possível, mas sempre ponderando e tendo presente a questão da tarifa, que é um fator relevante. Conforme destacado pela diretora Elisa, no ranking tarifuário nosso, a tarifa da Cepisa é a décima de um ranking de 54 concessionárias. Nós estamos em uma concessionária com tarifa elevada e essas ligações que vão ficando remanescentes cada vez mais caras. Ou seja, se elas ficaram para depois é que para levar o megawatt a essas ligações é cada vez mais caro. E o estado do Piauí, a gente tem como característica uma baixa densidade de consumo de carga por rede, ou seja, você tem muita rede para pouco consumo de carga e ainda um cenário que pressiona a tarifa é uma baixa densidade de consumidor por megawatt também. Isso contribui para que a tarifa seja levada para o consumidor residencial. Eu também queria só colocar um ponto, doutor Efraim, que o senhor falou que não conhecia a realidade do que é eventualmente uma comunidade que não tivesse energia elétrica e eu até posso destacar que tinha isso por duas perspectivas, uma até mesmo familiar, muitos desses locais aqui onde estão sendo destacados foram momentos em que eu tive a oportunidade de passar férias ou visitar em função de terem parentes próximos e achava até romântico chegar no final ali às seis, sete horas, tudo escuro, a gente não tinha o que fazer, contava estrela e ia dormir. Só que hoje a realidade é bem diferente, estamos no século XXI, como eu já falei e o destaque e é importante quando nós fazemos essa avaliação da tarifa, doutor André, ela é realmente relevante. Nós aqui estamos no dia a dia, sabemos os esforços que são feitos e discutidos por essa diretoria junto ao Ministério, junto com diversos stakeholders associados para reduzir o preço da tarifa de energia elétrica. Isso é uma realidade, nós sabemos que a tarifa realmente está alta. Agora, é muito difícil nós justificarmos isso para quem não tem energia elétrica. Para quem não tem energia elétrica, isso é uma questão de sobrevivência, isso é uma questão de bem-estar social e até mesmo de educação. Imagina esse pedido que foi colocado aqui, que pode beneficiar 200, vamos imaginar 200 crianças hoje que não têm como estudar em uma escola porque não têm energia elétrica. Nós estamos em um país que já tem praticamente 100% da sua população universalizada, mas isso não é uniforme. Em várias regiões do país, esse número não chega em toda essa quantidade. Apesar de que é bem próxima dela, eu reconheço. E também, só um último ponto a destacar, é que uma das premissas que foi colocada para avaliar, fazer a discretização das metas anuais, foi a capacidade de execução da Cepisa nos últimos três anos. Ocorre que a Cepisa nos últimos três anos tinha uma capacidade operacional muito diferente do que nós sabemos que a Equatorial possui. Então, nesse sentido, eu também acho que há um espaço também para que se rediscuta essa questão das metas anuais. E, por fim, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver este filme, este filme está disponível no Netflix, eu recomendaria que é O Menino que Descobriu o Vento. Lá nós percebemos uma realidade não muito distante de muitas regiões do Nordeste do Brasil, onde a comunidade não tem água e vive pela fragilidade hídrica. E, naquele momento, pela energia elétrica que chegou na comunidade, pelo raciocínio, pela inteligência de uma criança que morava naquela região, que fazia de tudo, inclusive assistia a aula escondida do professor porque não tinha dinheiro para pagar uma escola. a eletricidade chegou e a realidade da comunidade mudou. Então, essas são minhas últimas considerações a fazer. Mas o quê? As considerações estão todas feitas? Acho que temos já densidade para encaminhar para a votação a matéria. Então, em votação... Acompanhe o relator. Eu vou pedir venho ao relator, mas eu vou votar contra a matéria. É, mas qual que é o voto encaminhado? Acatar ou não acatar a proposta da universalização? Eu não acato a proposta de alteração e mantenho a proposta original. Eu peço vista ao processo. Então, vista do diretor Sandoval, próximo item. Item 12 da pauta que foi retirada do bloco por pedido de sustentação oral. Processo. 48.500.004578.2018-68. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.MSG com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade da requerente pelo deslocamento do cronograma de implantação das instalações de transmissão de energia elétrica que lhe foram otorgadas por meio do contrato de concessão número 1 2014-ANEL. Diretor relator Dr. Efraim Pereira da Cruz informa que é pedido de sustentação oral. processo 48.500, 304-578-2018-68, Mata de Santa Genebra, Transmissão S.A. Pedido de concessão de medida cautelar apresentado em requerimento administrativo de reconhecimento de excludente de responsabilidade por atraso na implantação das linhas de transmissão do contrato de concessão 1 de 2014 da ANEL. Trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela concessionária de transmissão Mata de Santa Genebra, S.A., em requerimento administrativo, onde visa ter reconhecido excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das linhas de transmissão do contrato de concessão 1 de 2014 e, com isso, ter recomposto o prazo. No que é pertinente análise em tela, o agente busca a concessão da medida suspensiva para afastar a aplicação de sanções em geral, restrições de direitos, execução de garantia, imputação de inadimplência e outras, até que o mérito do processo seja decidido. Autuado em 27 de agosto de 2018, o pedido de cautelar foi sorteado à minha relatoria. A pedido do agente, em 14 de fevereiro de 2019, representantes da transmissora foram recebidos para reunião, oportunidade na qual reiteram pelos argumentos do requerimento através da apresentação. É o que basta relatar. Chamo para a apresentação da sustentação oral. O doutor André Serrão Borges de Sampaio, representante da empresa, informando que são 10 minutos para a sua apresentação. Obrigado. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, Sras. Diretor, Srs. Diretores, trata-se de um caso de ultrapassagem do cronograma para a implantação de instalações de transmissão e, fundamentalmente, entende a concessionária que possui eventos excludentes de responsabilidade que estão a ensejar a adequação desse cronograma e a desoneração de qualquer imputação de responsabilidade ou gravame decorrente dessa ultrapassagem do cronograma. Fundamentalmente, o voto já foi divulgado na pauta, já conhecemos o teor da proposta do diretor-relator. Em síntese, o que faz o diretor-relator no voto é propor o indeferimento da medida cautelar, sem antecipar o mérito, naturalmente, mas, por entender ausentes do perículo imóvel, entende que não existe um ônus atual que justificasse a concessão de uma medida cautelar, não haveria, segundo o relator, inclusive um processo administrativo ensejador de eventual gravame atualmente em curso. De outro lado, entende também que o Fumus Boniúris não estaria presente, porque a manifestação existente, a única sobre essa matéria, é da SCT, em nota técnica, que propunha o não reconhecimento das excludentes de responsabilidade em questão. O relator também vota no sentido de determinar que a decisão, em primeira instância administrativa, seja delegada à SCT e não seja tomada por parte da diretoria. Vamos tomar a liberdade aqui de tecer duas considerações sobre a medida cautelar, basicamente sobre seus pressupostos e, finalmente, sobre também o voto naquilo em que delega a deliberação em primeira instância para a SCT. Em relação ao perículo imóvel, é verdade que não existem ônus atuais sobre esta matéria, mas, de outro lado, e precisando da preocupação que alcança a concessionária, a medida cautelar serve também a preveni-los. Por exemplo, sobre esta mesma questão, isto é, ultrapassagem do cronograma de implantação dessas instalações de transmissão, a concessionária viu-se sujeita a uma determinação dessa diretoria de retenção de até 10% de sua RAP para compensar a afetação de uma terceira concessionária de transmissão. Haveria ali um ônus já imediato. Isto acabou suspenso pelo diretor-geral, por uma questão diversa daquelas afetas aqui aos eventos excludentes de responsabilidade, havia um vício formal no processo, não havia sido observada ampla defesa contraditória, o diretor-geral concedeu efeito suspensivo. Mas isso só mostra que esses processos são iminentes e que esses gravames podem surgir em várias perspectivas. Há um outro processo em que também pode resultar um gravame, em que lá se apura efetivamente responsabilidade e se imputa, ou pelo menos se cogita imputar multa para a concessionária, e na hipótese de futuro inadimplemento desta multa que venha a ser imputada a execução de garantia, a concessionária já foi inclusive instada a se manifestar sobre esse tema, também um processo autônomo, também em tramitação na agência. Em síntese, o que se quer dizer aqui é que, embora hoje inexistam ônus efetivos que onerem imediatamente à concessionária, há os ônus potenciais, que uma medida cautelar deve prevenir, e esses ônus estão em diversos processos de tramitação nessa agência, inclusive neste em particular que está ali numerado, o 6277 de 2018, em que se cogita imputação de responsabilidade, imposição de multa e, na hipótese de eventual inadimplemento da multa, execução de seguro garantia. Portanto, entendemos que há sim ônus, entendemos que eles são relevantes, que estão na iminência de ocorrer o que já é suficiente para legitimar a concessão de uma medida cautelar, neste sentido de prevenir esse resultado danoso e não suspender após a sua constituição. Pedimos Vênia aqui também para esclarecer aspectos do Fundo Boniúris. A questão de fundo e as excludentes de responsabilidade, evidentemente, não estão em exame de mérito nessa ocasião, cuida-se apenas da medida cautelar, mas nos parece importante resumir da maneira que for possível fazê-lo, por uma vez que é um conjunto enorme de eventos, de documentos que os acompanham, para ilustrar minimamente essa diretoria sobre do que se trata. Há basicamente quatro eventos excludentes de responsabilidade aqui. O primeiro é a mora extraordinária no descontingente do financiamento da hora requerente pelo Conselho Monetário Nacional. A segunda são, na verdade, um conjunto de eventos, mas que resultam em mora, exigências e ônus adicionais da atuação da Fundação Florestal no licenciamento ambiental desse empreendimento. Uma suspensão judicial determinada em ação civil pública. E, finalmente, nova mora decorrente de decisões judiciais e do retardo administrativo em liberação de alvaraz. Vou tentar passar isto com a maior velocidade possível. Mas o que importa aqui é reter o fato fundamental de que, em relação a todos esses eventos excludentes de responsabilidade, a SCT fez uma manifestação tendencialmente orientada a desqualificar jurídico-conceitualmente estes eventos e não a negar o nexo de causalidade, a ocorrência desses eventos ou a ausência de qualquer imputação de responsabilidade por esses resultados ao agente empreendedor. Isto é, o juízo foi muito mais, repito, jurídico-conceitual do que factual ou consequencial ou causal. E este é um ponto importante e é sobre isso que desejamos oferecer uma proposta ao final. Em primeiro lugar, sobre o descontingenciamento pelo CMN e a mora, que levou quase dois anos para descontingenciar este financiamento. Basicamente, o que disse a SCT, que não nega a existência dessa mora, muito menos a necessidade de que houvesse uma manifestação do Conselho Monetário Nacional para que esse financiamento fosse possível. Disse a SCT, que é da concessionária responsabilidade pela captação dos recursos, o que ninguém jamais negou. Disse que tem a concessionária livre opção por valência de recursos próprios ou recursos de terceiros, o que também é uma evidência e ninguém colocou em xeque. Disse que haveria uma suposta aplicação do princípio da isonomia que proibiria a consideração de cláusulas especiais para empresas estatais, que são essas que dependem dessa autorização do Conselho Monetário Nacional para obter financiamento e, portanto, valer-se de capital de terceiros. E, finalmente, que a resolução do Bacen e a disciplina de descontinenciamento seria já conhecida quando da licitação. Disse também a SCT que, em relação ao licenciamento ambiental, os prazos máximos para a manifestação do Ibama não teriam sido ultrapassados. Portanto, não haveria mora no licenciamento ambiental globalmente considerado. Quanto à suspensão judicial determinada pela ACP, disse, mais uma vez, que não haveria afetado o prazo máximo para a emissão de licenciamento ambiental e que, de outro lado, não teria havido a suspensão do processo de licenciamento, mas apenas o seu condicionamento à realização de um número adicional de audiências públicas que retardaram em cinco meses a obtenção desse licenciamento. Finalmente, em relação à mora decorrente de decisões judiciais e do retardo administrativo, entendeu que divergências entre jurisprudências de distintos tribunais estaduais não qualificariam essa hipótese, que, enfim, por se cuidar de algo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bastante restritiva, impede a emissão na posse antes da realização de perícia prévia e depósito dos valores, o que o STJ já rejeitou, que isso seria conhecido também pela MSG, uma vez mais, se não haveria imprevisibilidade desse evento. E, finalmente, não haveria a MSG comprovada a mora na liberação de avarais, o que ela já fez com documentação complementar. A questão fundamental aqui, vou tentar ser breve, é que existe diploma normativo, como os senhores sabem, que não só qualifica a hipótese geral de caso fortuito e força maior, mas também hipóteses específicas no seu parágrafo único. Não é uma enumeração taxativa, é meramente exemplificativa, mas lá estão pelo menos duas que se amoldam perfeitamente ao caso. Suspensões judiciais e não emissão de licenças e autorizações pelos órgãos competentes por motivo não imputável ao empreendedor. Portanto, entendemos que juridicamente essas hipóteses já estão alcançadas. Qual é o ponto fundamental sobre a mora do Conselho Monetário Nacional em autorizar o financiamento da MSG? Repito, não há dúvida de que compete à MSG obter os recursos, não há dúvida de que a opção por financiar-se com recursos próprios ou de terceiros é também dela. O que não parece razoável é negar esta manifestação do Conselho Monetário Nacional como uma autorização de órgão público, aquela que se refere ao parágrafo único do artigo 19 da Lei nº 13.360. E aqui vale um comentário específico. O fato de a empresa estatal estar condicionada a esta autorização e a empresa privada não, não desqualifica essa autorização como tal, isto é, como uma licença necessária a ser obtida junto ao poder público. Não há nada de antisonômico em reconhecer esta autorização e a mora em concedê-la como um evento excludente de responsabilidade, por uma razão simples. A concessionária não está pretendendo obter, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, qualquer vantagem em relação aos concessionários privados. Trata-se exatamente do contrário. Ela pretende superar um óbice que as empresas privadas não têm. É a autorização do Conselho Monetário Nacional que permite o financiamento com recursos de terceiros, precisamente o que restabelece a exonomia. Não fosse assim, estivessem as empresas estatais sujeitas a esse ônus, a competição nesses leilões seria simplesmente impossível para empresas estatais. O princípio da realidade, a exigência de que se obtenha uma diagnose correta da realidade, implicaria reconhecer que não é possível promover investimentos desta monta de bilhões de reais somente com capitais próprios. Esta lógica não existe, não existe sequer no UOC com que se remuneram os empreendimentos. Não existem sequer nas perspectivas e condições econômicas com que são feitas essas licitações. Simplesmente não é crível dizer que esses empreendimentos serão financiados com recursos próprios. E mais, não é crível dizer que alguém que estivesse sujeito a esta condição teria competitividade nesses leilões. Seria melhor dizer que empresas estatais não podem participar desses certames, porque, na prática, o resultado será este. Esse estorbamento é de impossível superação. É evidente que a proposta vencedora neste leilão, e assim foi, basta considerar as condições econômicas da proposta efetivamente oferecida, que a Constituição protege pelo 21 do artigo 37, consideraram essas condições a existência e a possibilidade de captação de recursos pedindo terceiros. Portanto, não se está a pedir algo que não se pudesse fazer, não se está a pedir uma vantagem em relação a entidades privadas, se está a pretender remover um óbice. E a mora na decisão que removeria esse óbice é um evento excludente de responsabilidade, porque inviabiliza econômica e financeira, de modo absoluto, a implantação desse empreendimento. E aqui é um ponto central que é preciso considerar. Quando se fala em permitir a superação deste evento, é importante qualificar que a autorização finalmente foi concedida. Isto é, não havia impropriedade no pedido, não havia insuficiência no pedido. O que houve foi dois anos consumidos para esta manifestação. Senhor diretor-geral, há um conjunto de outras questões, eu sei que já estamos ali vencendo o prazo, mas eu lhe peço um mínimo de tolerância para dizer simplesmente o seguinte, o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede aqui no Distrito Federal, já reconheceu vínculos entre concessões de serviço público e contratos de financiamento. Há um conjunto de outras questões sobre os demais aspectos, excludentes de responsabilidade, mas eu vou ultrapassá-los, são questões diminuentes que estão respondidas em manifestação da concessionária. E passo diretamente ao ponto final, e a questão da medida cautelar e da adequação da decisão de mérito, direto e imediatamente pela diretoria e não pela SCT. Para concluir, senhor diretor-geral. Em primeiro lugar, em relação à necessidade de concessão da medida cautelar, nós entendemos que uma cautelar que afaste quaisquer impactos e ônus, enquanto não deliberado integralmente os aspectos de nexo de causalidade por essa diretoria, evitaria que isto se desse por efeitos suspensivos e medidas cautelares em todos os demais processos. Faz muito mais sentido a economia processual deferi-la aqui do que remetê-la aos demais processos. Em segundo lugar, em relação à decisão de mérito, já houve uma nota técnica da SCT propondo que essa diretoria rejeitasse no mérito as excludentes de responsabilidade. Nos parece, portanto, que neste caso específico, o processo já avançou de maneira a tornar preclusa a devolução do mérito para a manifestação da SCT. O segundo ponto é que, como essas questões são eminentemente jurídicas, e a SCT já fez uma manifestação sobre o mérito dessas questões sem um exame jurídico, isso se torna novamente prejudicado. E, finalmente, ainda em dezembro... Para concluir, doutor André. Para concluir, finalmente, senhor diretor-geral, agradecendo a tolerância com o caso, para concluir, finalmente, entendemos que existe aqui uma transição na diretoria-geral entre tomar essas decisões de primeira instância aqui e fazê-lo nas superintendências. Ainda em dezembro de 2018, houve hipóteses, por exemplo, de espaço 3074, de 18 de dezembro de 2018, em que se reconheceu, nesta diretoria ainda, a excludente de responsabilidade de instalações de transmissão. De maneira que nós entendemos que, para este caso, dado o avanço já da instrução, com a nota técnica que é de recomendação, não é de decisão de mérito, e questões eminentemente jurídicas, que precisariam ter apreciação jurídica e a SCT já não fez e que já antecipou no mérito, que isto mereceria ser ainda decidido topicamente nessa transição por essa diretoria. Muito obrigado. Procuradoria. A procuradoria não foi instada nesse caso, então, não sinto conforto para fazer considerações sobre todos os pontos, mas existe uma série de questões de fato, enfim, que escapam da minha análise aqui. O que eu pondero são dois pontos. Em primeiro lugar, em relação ao pelo que mora, a questão é se há demonstração da necessidade de julgamento da cautela nesse momento e não pela superintendência, se não houve demonstração de que o perigo é tão grande que não possa aguardar o tempo necessário para que a SCT delibere e eu não acredito que haja um histórico de que a SCT demore tanto assim para apreciar essa questão. Então, se há processos que podem impor um ônus à concessionária, a questão é se há demonstração de que esses ônus vão se operar antes mesmo de que a SCT delibere no ponto do perigo limora. A questão do Fumos Boniuri, só uma breve consideração, porque são ajuizadas frequentemente muitas ações sobre esse tipo de assunto. Eu já participei de muitas delas. aqui parece que não está em discussão, não existe uma ameaça de desconto na RAP. Mas eu sempre me... Antes mesmo nessa discussão de mérito, dos pontos de mérito, a questão é por que se aloca, se opta por alocar no consumidor os ônus e não da concessionária que assume os riscos do negócio, o negócio desse que é remunerado pela mera disponibilidade das instalações. Então, a NELDA libera sobre... Vai deliberar sobre a questão sobre a matéria de mérito e, até lá, sempre se quer que o consumidor fique onerado com a indisponibilidade das instalações, quando a concessionária é remunerada tão somente pela disponibilidade. Ela recebe remuneração pela só disponibilidade e, ainda assim, ainda que exista, possa existir um direito que é a ser reconhecido pela NEL dentro da sua competência legal referente à existência ou não de excludentes de responsabilidade, parece que, em princípio, cabe a concessionária e não ao consumidor tolerar esse ônus. Então, deve haver uma preferência ou uma tendência de manter os ônus do tempo necessário até a decisão na concessionária e não no consumidor. agradecer ao doutor Cid pelas colocações e por essa reflexão sobre o ponto de vista do risco que sempre será alocado no âmbito do consumidor. A gente já tem se posicionado em vários momentos nessa casa sobre esse ponto de vista. Eu acho que é um ponto que esse colegiado tem que refletir no sentido de dar verdadeiramente o equilíbrio entre os agentes que essa casa tem como missão. Agradecer ao doutor André Serrão, um mestre na área do direito em que a gente já vem acompanhando há alguns anos e que enriquece muito fazer uma sustentação oral aqui nessa casa e que goza de um prestígio muito grande o doutor André Serrão aqui dentro do nosso colegiado como também da nossa área jurídica e peço venha dizem que a pior coisa da vida é o seguidor que é tentar superar o mestre. Mas peço venha aqui para na leitura do voto vir a discordar de alguns pontos até porque doutor André Serrão se deteve a discutir e apontar algumas questões de mérito e no momento nós não estaremos a discutir o mérito da questão. Nós estamos julgando uma cautelar em que a análise perfutória ela se faz presente sobre um prisma mais a enxergar essas duas pontas que são requisitos essenciais para que a gente possa conceder as cautelares. E nas próprias palavras do doutor André Serrão o perigo em mora ele é inexistente nesse caso. E aqui há um estudo dentro da nossa relatoria não para esse caso específico mas para os demais casos senhores diretores quando a gente tem a resolução 729 no seu artigo 10 a gente já ali por si só para uma análise bem superficial doutor André a gente já tem ali exaurido a questão do perigo em mora quando o operador ele só está autorizado a fazer os descontos de RAP limitado a um percentual máximo em que ali o regulador vislumbrou o equilíbrio da concessão então ela não autorizou o operador a ir a ponto que prejudique o equilíbrio econômico financeiro da concessão então por si só o artigo o artigo 10 da resolução 729 nossa de 2016 ele já afasta as discussões do perículo em mora de muitos casos que são trazidos em sede de cautelar para esse colegiado então é só para a gente fazer um ponto de reflexão mas em homenagem também ao direito e como se trata uma questão eminentemente jurídica conforme colocada pelo doutor André Serrão em que nós não estamos analisando aqui mérito o que que o voto conduz o voto conduz por uma competência delegada desta agência para a SCT julgar casos como esse nós em primeiro momento analisamos se há perículo em mora e a fumaça do bom direito não conseguimos detectar e há necessidade de ambos para a concessão da medida cautelar e nas próprias palavras colocadas aqui tanto pelo procurador como se se detém aqui das peças colocadas até pela pela mata de Santa Genebra não há o perículo em mora então por si só a cautelar ela já fica afastada e a condução do voto está indo no sentido de que esses autos serão remetidos a SCT para analisar e julgar essa situação de mérito a SCT vai analisar se há necessidade ou não de solicitar uma análise do parecer da procuradoria e uma vez decidido pela SCT por mais que tenha uma nota técnica hoje recomendando a diretoria em sede de cautelar que a gente está somente em sede de cautelar por mais que exista uma nota técnica sabemos que o poder de uma nota técnica para efeitos de decisão de diretoria ela é opinativa o que não quer dizer doutor André Serrão que numa análise mais detida do caso a SCT ao avaliar tudo o mérito e as colocações feitas aqui por vossa excelência não venha tomar uma decisão que saia diferente do colocado hoje na nota técnica mas numa sede de análise perfunctória hoje em sede de cautelar a decisão está no sentido de negar a cautelar por não enxergar e já fica claro o perículo em mora também a fumaça do bom direito em que pese a colocação de uma ameaça do direito em que pese o direito nacional nos permitir tal situação aqui não se enxerga até porque a resolução 729 protege o equilíbrio então a gente está seguindo e como o voto bem colocado já estava disponibilizado e ele foi destacado eu passo os senhores diretores direto ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta o processo 48.500 4578 2018 traço 68 voto por negar provimento ao medida de cautelar apresentado por mata de santa genebra transmissão e por encaminhado os autos a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição para julgamento do mérito em discussão eu gostaria eu estou limpo por gentileza não só o processo está muito bem instruído acho que ficou claro que não existe a questão do perículo em mora a fumaça do bom direito a superintendência já apresentou uma breve análise em que conforme caso decidamos pelo encaminhamento de negar a medida cautelar a superintendência decidiria no mérito avaliaria o mérito e julgaria é justamente sobre esse ponto que eu apresento uma ponderação sobre o encaminhamento de negar a cautelar eu entendo que é adequado ficou demonstrado até pela toda a sustentação do voto da procuradoria mas me parece mais adequado a gente decidir o segundo ponto no sentido da superintendência fazer a avaliação do mérito já tem uma breve análise mas reforçando a análise e mandar para a deliberação da diretoria por ser uma excludente de responsabilidade que pode inclusive gerar alteração de contratos quando exclui a estabilidade pela lei você propõe você prorroga o prazo do contrato de concessão me parece que a instrução pela área e a decisão pela diretoria seria o caminho mais adequado doutor Limpo eu acho que até o rito que a gente vem adotando nesses processos é a instrução pela relatoria decisão pelo colegiado subsidiado por embasamento tanto da concessão da transmissão SCT como da fiscalização de serviços de felicidade SFE então teria oportunidade das duas áreas se manifestar se for o caso a procuradoria exará seu parecer e aí o colegiado decidiria não tendo essa competência a superintendência acho que é esse o rito que estamos adotando eu ia propor para o relator no que diz respeito ao mérito também a forma como foi desprendida aqui no relato dos fatos não está caracterizado o perículo da demora então não acompanho no sentido de negar a cautelar agora na forma entendo que isso deve ser encaminhado para as áreas técnicas para o relator então submeter aqui a decisão do colegiado não me recordo termos delegado essa competência para as áreas técnicas até por influenciarem mudanças de cronograma de contrato desculpe doutor Sandoval segunda vez que eu te interrompo não é isso que também o meu comentário na realidade são dois primeiro também parabenizar a exposição do doutor Serrão realmente foi muito boa e eu queria apenas colocar que conceitualmente tem um ponto na exposição que é um ponto que eu diria até que é uma cláusula Petri aqui da ANEL que durante todo o tempo que estou na ANEL a ANEL tem reiteradamente não reconhecido situações análises diferenciadas para empresas que são controle que possuem controle estatal e controle privado e eu vou me lembrar por exemplo os ditames da lei 866 ora essa é uma classificação essa é uma exigência legal para as empresas que são controladas pelo Estado que tem que submeter aos ditames dessa lei ora a questão do empréstimo é uma particularidade pelo que foi colocado para empresas que são controladas então se nós acatássemos esse entendimento nós estaríamos simplesmente negando o que a ANEL possui durante vários julgados durante 20 anos então sobre essa preliminar eu diria que nós não temos como transigir com esse ponto e um outro ponto também é que a questão da cautelar o que nós não sou um operador do direito aqui como doutor Efraim doutor Serrão mas eu tenho muito claro que ela somente deve ser concedida quando há manifestamente um ato já prolatado que poderá causar um prejuízo para o agente em contrário senso um potencial processo que ainda há de ser julgado ser dado ser conferido uma cautelar ela abre na minha concepção um preceito perigoso porque imagine em outra medida outras empresas que tenham um potencial ou a iminência de ser julgado um ato não se sabe ainda o desfecho eu peço uma cautelar exante para isso então esse também é o conceito pelo qual eu divirjo do encaminhamento do requerente e acompanho integralmente a manifestação do doutor Efraim e o ponto específico doutor André eu também acredito que uma instrução robustecida pela área de fiscalização e a área de concessão sendo remetido a um relator acredito realmente que dá uma maior robustez para a instrução processual eu queria também só corroborar com as palavras do diretor Limp no sentido de que seria mais prudente que a própria diretoria colegiada julgasse o mérito que a superintendência ela fizesse a instrução processual e encaminhasse a diretoria os diretores eu só chamariam a um ponto de reflexão ao item 22 do voto finalmente cumpre destacar que a competência para análise de mérito em sede de primeira instância é da superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição consoante o disposto no despacho 3.926 de 2016 de tal forma que o processo era tramitado para a área para o devido julgamento e aí eu cito aqui o diretor geral da agência nacional de energia elétrica no uso de suas atribuições regimentais de acordo com a deliberação da diretoria tendo em visto o disposto no artigo 16 parágrafo 1º do regimento interno da ANEL e o que consta no processo número tal resolve delegar ou titular da superintendência de regulação dos serviços de transmissão às seguintes competências decidir para os casos concretos pleitos de agentes que envolvam a aplicação direta de dispositivos constantes de regulamentos associados às competências da superintendência estabelecida no regimento interno da ANEL o que é a minha preocupação senhores uma que a gente tem uma decisão para isso o que a gente encaminha o voto hoje está delegado para a SCT e por decisões aqui consubstanciada dessa agência em cima do regimento interno o que me preocupa por mais que a gente venha no sentido de avocar a decisão desse processo o que não estaria prejudicado porque uma vez a SCT julgando e havendo qualquer inconformismo do agente a gente tem o duplo grau de jurisdição que sobe aqui para a gente o que eu quero dizer para os senhores é que aí eu remeto a pergunta ao procurador se nós teríamos algum tipo de alegação possível no sentido de nulidade processual eu supri instâncias de decisões dentro da agência quando eu tenho isso delegado então aí eu faço uma reflexão com os diretores qual seria o prejuízo das tomadas de decisões até porque em muitos casos nós já tomamos essa decisão nós remetemos quase todas as cautelares vocês podem observar as cautelares de mérito em sua maioria quando tem delegação de competência a gente remete para a delegação de competência e aí essa delegação de competência toma a decisão havendo inconformismo sim sobe para o colegiado essa é a formatação que nós temos essa diretoria tem o condão de tomar uma decisão de alterar esse processo tem senhores eu só não entendo se nós temos hoje motivação para isso doutor Efraim permita fazer uma parte de fato esse inciso 1 do artigo 1º ele é um texto abrangente e consta na delegação de competência de todas as áreas da ANEL isso foi um trabalho feito na gestão passada entretanto ele é fruto de interpretação o que se convencionou que seriam para decisões digamos assim de mera aplicação direta da norma onde não dá margem a um julgamento mais substancial uma matéria com essa densidade a gente entende que isso deve ser julgado pelo colegiado e que o superintendente não tem essa competência apesar de uma interpretação mais digamos assim menos restritiva do inciso 1 do artigo 1º pode levar esse entendimento conferido agora mas na prática isso inclusive foi a orientação dada aos superintendentes era para meros atos de gestão para não estar vindo colegiado mas uma decisão dessa magnitude com o impacto de sua decisão no sistema é adequado até para uma questão de segurança regulatória que seja tomada no colegiado e assim essa é a prática que estamos adotando sempre esses pedidos a gente avalia a cautelar ou não e na maioria das vezes já se traz para julgamento já o mérito sem a necessidade de cautelar durante a manifestação pronta da SFE ou da SCT e o relator tem que avaliar caso a caso mas assim fazendo uma ponderação eu acho que seria pertinente a gente manter o nosso rito desse tipo de decisão ser tratada no colegiado e isso não ser delegado às superintendências eu entendo que na minha percepção esse inciso 1 do artigo 1º não confere competência ao superintendente para tomar essa decisão porque se a gente pegar a delegação de competência da SFE vai ter o mesmo dispositivo aí você pode criar um conflito e aí SCT ou SFE é porque esse dispositivo ele não é dado a esse tipo de causa o objetivo dele é outro apesar de a redação como está sendo feita e na época eu tinha eu era minha percepção era minoritária no colegiado eu alertei pode dar margem a esse entendimento que você está conferindo agora do jeito que está até essa redação ela é muito abrangente eu posso encaixar todas as decisões aí nesse inciso 1º mas uma conversa com os superintendentes foi dada a orientação de como aplicar esse inciso 1º quando a gente fala aqui no artigo concordo com o diretor-geral que permite uma interpretação abrangente ele fala aplicação direta de dispositivos constantes de regulamentos associados às competências da superintendência nesse caso estamos falando de um contrato de concessão que ele apesar da embora tenha a gestão a responsabilidade da gestão dos contratos fique na SCT como bem colocado pelo diretor-geral no início é bem possível que o diretor-relator consulte a fiscalização ou mesmo outras áreas que ele entenda adequadas portanto esse caso não me parece um caso de aplicação direta do dispositivo constante do regulamento embora o texto de fato permita essa interpretação abrangente eu vou dar interpretação isso é possível conforme eu coloquei para os senhores eu não consigo enxergar dificuldade no julgamento mas concordo literalmente com o que os senhores estão colocando para a questão de excludentes em que há uma subjetividade aplicável ao caso nós podemos aqui deixar muito claro que a gente volta para a área a área instrui o processo e volta para o julgamento aqui do colegiado não tenho nenhuma óbice com relação ao entendimento dos senhores e doutor Efraim até mesmo para fazer uma uniformização de entendimento eu estou conversando aqui com o superintendente da SCG o doutor Cabral e perguntei como que isso é feito na geração e ele me afirmou aqui que na geração a diretoria também decide então eu acredito que é realmente o encaminhamento mais apropriado é de fato a redação a gente permite essa leitura que você conferiu não estou de acordo no sentido de o que altera aqui altera só a questão da segunda parte do dispositivo de voto concordo com os senhores no sentido de que quando se tratar de excludentes ou também outras matérias que venham a ter critérios um pouco mais subjetivos e aí com relação a questão de impacto da decisão e tudo eu creio que sim pode ser encaminhado não enxergo prejuízo na primeira modalidade mas também não enxergo nenhum prejuízo na segunda modalidade encaminhada perfeito então vou fazer uma sugestão doutor Efraim só volta para o modelo de voto doutor André no sentido de encaminhar os autos à superendência e tal para a instrução para julgar para a instrução eu vou fazer uma sugestão de dispositivo para submeter aos diretores que seria o seguinte olha diante do exposto do que consta no processo 48.500 004578 voto por negar provimento ao pedido de medida cautelar apresentado em requerimento administrativo pela Mata de Santa Genebra de reconhecimento excludente e responsabilidade por atraso na implantação da linha de transmissão do contrato de concessão 01 2014 e ponto final o segundo dispositivo fica ato do relator para encaminhar para as áreas que entender pertinente e quando tiver o juízo formado trazer aqui o colegiado concordo com o encaminhamento estou pleno acordo diante da aceitação do relator ficaria só o primeiro dispositivo só fica negativa para cautelar agora como o relator eu encaminho de volta aí já é ato interno eu encaminho de volta a SCT vai destruir o processo e eu trarei para análise de julgamento de mérito uma questão talvez a secretaria-geral teve uma discussão recente sobre quando é cautelar se necessariamente manteria o mesmo relator ou seria um novo sorteio de mérito teve uma discussão que apareceu da procuradoria que divergiu da posição em casos eu até entendo que deveria mas pelo regimento com o próprio relator não cabe nele sempre que decidimos a cautelar nós enviamos o processo para que não doutor Rodrigo o processo assim o que está em julgamento é o mérito tem um relator designado essa cautelar não tem duas questões é o mérito vamos só resgatar aqui me permita concluir o que está em julgamento é o mérito estamos tratando aqui de um assunto excludente responsabilidade foi sorteado o relator Efraim aí com o andamento dos trabalhos introduziu-se uma novidade nesse processo que isso é coisa atinente ao poder judiciário mas a diretoria incorporou cautelar então aí vem antes da análise o mérito caso tenha impacto por o agente e as condições já abordadas aqui nessa discussão então julga-se ao cautelar mas o foco do processo não é a cautelar é o mérito a cautelar é um instrumento para suspender ou não então por isso não faz sentido trocar o relator o processo em sua plenitude tem que ser o julgamento do relator sorteado por mérito para cautelar eu até desconheço esse parecer de a procuradoria opinando que tinha que sortear relator diferente essa é a prática para manter essa é a prática nós já temos casos aqui em que no mérito em que há um relator no mérito em que se atravessa algum tipo de medida cautelar e por conexão tem que ir para o relator até porque o mérito está com o relator então sentido inverso e aí o que o doutor André coloca é analogia ao processo judiciário que segue esse rito e que a gente aqui nos nossos julgamentos supletivamente a gente acompanha quase todos os ritos do CPC mas então fica encaminhado o dispositivo só na linha no item do vou ler aqui para não pairar dúvidas então o que é que estamos encaminhando para a votação negar aprovimento ao pedido de medida cautelar apresentado por mata de santa genebra transmissão e requerimento administrativo de reconhecimento excludente de responsabilidade por atraso na implantação da linha de transmissão do contrato de concessão 01-2014 ANEL submeta a votação acompanha o relator também voto com o relator também acompanha o relator também acompanha o relator após um rico debate e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar decidiu negar aprovimento ao pedido de medida cautelar apresentado por mata de santa genebra em requerimento administrativo de reconhecimento excludente de responsabilidade por atraso da implantação da linha de transmissão do contrato de concessão 01-2014 ANEL próximo item item 7 da pauta um pedido de preferência processo 48.500 00-4972 2016-34 assunto recurso administrativo interposto pelas empresas Eletrobras e Amazonas Distribuidora em face do despacho nº 2.504 para 2017 emitido pela SFE SFF e pela SFG referente a fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC recorrentes no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 Diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento Em 14 de outubro de 2016 a SFF instaurou o presente processo administrativo com vistas à fiscalização dos benefícios mensais recebidos da CCC pela Amazonas no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho 2016 à época as centrais elétricas brasileiras eletrobrais era gestora dos recursos da CCC cujos procedimentos para planejamento formação processamento e gerenciamento deveriam seguir as regras previstas na resolução normativa 427 após dirigências da fiscalização em 16 de agosto de 2017 as superintendências concluíram a fiscalização nos termos da nota 141 barra 2017 que apurou o valor de 2 bilhões 998 milhões 848 mil 507 reais e 12 centavos a preços de junho de 2017 a ser restituída à CCC nessa mesma data as áreas técnicas expediram o despacho 2.504 com a seguinte determinação a determinação foi no sentido de determinar a eletrobrais ressarcimento do valor citado em 28 de agosto de 2017 tempestivamente a amazônia e eletrobrais apresentaram recursos administrativos com pedidos de efeito suspensivo contra o despacho 2.504 em juízo de reconsideração já considerando a manifestação da procuradoria no parecer 470 aprovada em 13 de outubro foi emitida a nota 188 por meio da qual as superintendências concluíram por retificar parcialmente os cálculos anteriores definindo o valor de 2 bilhões 906 milhões 95.463 reais e 51 centavos a preços de junho de 2017 a ser ressarcida ao fundo do CCC com isso o despacho 2.504 foi retificado no diário oficial de 30 de outubro de 2017 já considerando o novo valor de ressarcimento o processo foi encaminhado à diretoria sendo distribuída à diretoria do diretor Reive de Barros em 6 de novembro de 2017 em 22 de janeiro o diretor concedeu efeito suspensivo ao despacho 2.504 de 2017 até o julgamento do mérito com o término do mandato do diretor Reive o processo foi redistribuído para a relatoria do diretor Tiago de Barros Corrêa em atendimento ao pedido do relator a equipe técnica de fiscalização analisou um memorial da Amazonas mediante o memorando 186 de 26 de abril de 2018 nessa manifestação com lastro em decisão judicial emanada pelo TRF da primeira região o cálculo foi revisto considerando o preço do óleo combustível faturado no período de julho 2009 a julho 2012 ao invés do preço da ANP para toda a região logo o valor final da fiscalização foi ajustado para 2.453.366.160,66 reais com atualização do IPCA até março de 2018 com esse valor estaria superada a questão envolvida na decisão judicial que impedia a deliberação dos recursos como o processo já estava no âmbito da diretoria não chegou a ser realizada nova retificação ao despacho com o término do mandato do diretor Tiago o processo foi redistribuído a esta relatoria em 1º de outubro de 2018 em reunião com os representantes das recorrentes que realizaram a apresentação sobre o mérito dos recursos foi acertado que as empresas iriam protocolar cartas consolidando os pleitos que ainda apresentavam controvérsia isso se confirmou em 11 de outubro de 2018 por meio da carta 140 de 2018 de 5 de outubro de 2018 a abraça encaminhou em 30 de outubro a carta contendo análises aos processos de fiscalização dos reembolsos da CCC para a Amazonas Energia Serão e Eletroacre em 13 de novembro de 2018 foi emitida a MP 855 que dispõe sobre o reconhecimento direito a recursos associados às concessões de distribuição não prorrogadas caso da concessão da Eletrobras e distribuição Amazonas por meio do memorando 375 foi solicitado a SFF que com o apoio das demais superintendentes envolvidas fosse avaliada a pertinência e impacto dos pleitos das recorrentes consolidados na carta 140 de 2018 anteriormente mencionada bem como 12 impactos da medida provisória 855 sobre os resultados da fiscalização em 20 de dezembro por meio de novo memorando foi solicitado às superintendências que se manifestassem sobre a pertinência das avaliações da BRAS apresentadas mediante a carta 045 mencionada em resposta as superintendências emitiram o memorando 6 com manifestação sobre as avaliações da BRAS relativas ao processo da Amazonas e a nota técnica 3 de 9 de janeiro de 2019 com análise dos impactos da medida provisória e análise das manifestações da distribuidora apresentadas à diretoria da ANEL por meio da carta 140 considerando os efeitos da medida provisória e os custos suportados de PIS e COFINS em razão dos créditos revertidos integralmente aos consumidores via alíquota efetiva houve reversão no resultado da fiscalização e ao invés de devolução foi calculado que a distribuidora teria direito a receber o montante de 1.502.446.342,57 atualizado pelo IPCA de setembro de 2018 tendo em vista a manifestação das áreas entendeu-se pertinente solicitar nova manifestação da Procuradoria que se deu por meio do Memorando 10 de 2019 e pelo Memorando 22 nesses questionamentos foi solicitada a manifestação sobre três assuntos amplitude das decisões proferidas pelo TRF da primeira região sobre a validade de dispositivos da resolução 427 que durante sua vigência limitavam o escopo de custos passíveis de reembolso pela CCC legalidades do reconhecimento de necessidade de reembolso de saldo de créditos tributários não compensados relativos ao PIS e COFINS e considerando a reversão do resultado da fiscalização manifestação sobre a possibilidade de validar ainda que parcialmente os valores objetos dos contratos de confissão de dívida os CCDs a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 38 de 11 de fevereiro de 2019 diante da manifestação da Procuradoria favorável a validação parcial das dívidas que foram objetos dos CCDs foi emitido o Memorando 062 solicitando da SFF que simulasse o resultado da fiscalização considerando diferentes hipóteses em 14 e 18 de fevereiro foram juntadas ao processo as cartas 16 e 17 mediante as quais a Amazonas apresentou novos pleitos além de contra-razões ao conteúdo da nota 03 2019 em 1º de março foi juntado ao processo o Memorando 052 de 2019 da SFF SFG e SRG apresentando a simulação dos resultados da fiscalização solicitada por meio do Memorando 62 é o relatório Procuradoria A Procuradoria teve a oportunidade de se manifestar conforme relatado por duas ocasiões em primeiro lugar só queria deixar registrada aqui a robustez do Dr. Limpe do processo administrativo que analisou a questão que é uma questão muito importante com muito zelo e rigor com ampla oportunidade das interessadas participarem conforme relatado e eu vou me ater aqui as manifestações da Procuradoria nas duas ocasiões foram bem robustas mas eu vou apenas relear aqui apenas a conclusão do parecer 38 aqui só para deixar bem consignado a posição final da Procuradoria depois do estudo que ela fez a Procuradoria a Procuradoria entendeu que em nenhum momento houve descumprimento da direção judicial por parte da ANEL quanto ao que foi julgado e decidido no âmbito do mandato de segurança 0026 107 81 2012 .4.01.3400 impetrado pela Amazônia Distribuidora mais uma vez é importante frisar que a decisão emanada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região não afastou toda e qualquer limitação a reembolso previsto na Lei 12.111 de 2009 sendo restrita a limitação do preço de combustível regulado pela ANP isso foi foi consignado categoricamente pelo Tribunal Regional Federal após uma série de uma longa discussão e o Tribunal deixou isso bem claro então essa questão realmente sofreu alteração a partir da da medida provisória mas não por efeito da ação judicial além disso na opinião da Procuradoria a ANEL deve reconhecer o reembolso de créditos tributários que não foram compensados pela Amazonas Distribuidora em decorrência da alíquota efetiva de PIS-PASEP com fins que foi praticado com fundamento no que prevê o artigo 36 parágrafo 12 inciso 3 da resolução normativa 801 de 2017 por fim com relação aos CCDs a Procuradoria favorava a validação pela ANEL das dívidas que foram objetos de instrumentos tendo por base o conjunto de informações e dados que foram levantados pela ASFF até o momento observando-se os efeitos da medida provisória 855 de 2018 portanto deve-se observar que a consideração de valores de forma retroativa foi garantida pelo artigo 5º parágrafo 1º da medida provisória quanto a forma de atualização desses valores entende-se que deve-se aplicar a SELIC desde o momento em que o saldo devedor foi reconhecido pelas portarias interministeriais 652 de 2014 e 372 de 2015 havendo algum valor a título de CCD a ser reconhecido tais valores deverão ser atualizados pela SELIC conforme previsto nas portarias interministeriais entretanto como não há segundo a área técnica informações consistentes sobre a amortização desses contratos poder-se considerar como amortização os valores de reembolso mensal que excederam no mês os valores fiscalizados de direito de reembolso da CCC gostaria de solicitar a apresentação técnica que vai fazer vai ser o Alexandre da Superintendente de Fiscalização Econômico-Financeira Bom dia a todos Bom, eu vou só passar um histórico bem rápido do processo de fiscalização e a situação dele e a evolução durante todo o processo Bom, esse processo de fiscalização começou na verdade lá na Eletrobras como gestora do fundo isso em 2014 e 15 mas diante da impossibilidade da gente conseguir fechar os valores e fechar o resultado da fiscalização nós tivemos que abrir uma outra frente de trabalho que foi a metodologia que está ali que nós partimos para o agente beneficiário no caso todos os beneficiários de CCC do período fiscalizado que é julho de 2009 a junho de 2016 no caso deste processo específico e aí nós pegamos todas as informações com a Amazonas dos custos do custo total de geração combustível contratos aluguéis enfim todos os custos que envolvem a CCC e reprocessamos lá mensalmente o que seria de direito da Amazonas receber de acordo com o regulamento da ANEL no caso a resolução 427 e ao passo também foi feita uma fiscalização uma auditoria que ela teve o apoio da CCE que na época teve a mudança de fundo da eletorabilidade para a CCE e a gente utilizou a auditoria que foi feita pela Ernest Yang para avaliar o financeiro dispendido então na prática o que foi a gente pegou todo o direito de reprocessamento de CCC da Amazonas de acordo com as regras e colocamos o financeiro dispendido e aí com base nisso tinha uma diferença a pagar ou a receber a devolver ou a receber pela beneficiária bom esse processo foi bastante complexo porque ele envolve uma série de informações notas fiscais informações financeiras informações de medição de energia combustível questões regulatórias que precisavam ser avaliadas ali durante todo o processo de forma eficiente e ágil então teve a participação full time da SFG da SFG em todo momento a gente respeitou o contraditório para a defesa todas as questões tanto a Amazonas como beneficiária do fundo contra a Eletrobras gestora do fundo da época a gente analisou todos os pontos das manifestações durante todo o rito processual acatando ou não a gente sempre colocou nas notas técnicas que estão no processo a posição das áreas técnicas bom daí saiu o despacho de 2015 como o doutor Olimpi já relatou que determinou a devolução de 2,9 bilhões 2,998 bilhões pelo IPC de junho de 2017 esse despacho também bloqueou o pagamento de CCDs para Amazonas que até então vinham sendo pagos e não no despacho mas no processo fiscalizatório nas notas técnicas a gente analisou também a questão do custo ineficiente que Amazonas tem direito que foi previsto lá na lei que é o pagamento do combustível ineficiente não via CCC e CDE via Tesouro Nacional que é a bonificação de outorgas que é limitada em 3,5 bilhões para pagar para todos os beneficiários que tem direito e naquele momento nós fizemos a fiscalização aproveitamos que a gente estava fazendo a fiscalização da CCC e ela gerou insumo para apurar esse valor nós apuramos naquele momento 2,68 bilhões em valores históricos porque a lei não trouxe nenhuma questão de atualização 2,68 bilhões para o Tesouro reembolsar a Amazonas naquele momento bom aí vieram os recursos administrativos ao despacho com novas informações de geração enfim notas fiscais etc no âmbito do processo e aí nós retificamos o despacho 2,154 e foi reduzida a devolução antes determinada de 2,998 bilhões para 2,906 bilhões basicamente é com documentação nova comprobatória enfim no âmbito do processo de direito de reembolso da Amazonas nesse período fiscalizado de julho 2009 a junho 2016 o bloqueio de CCD foi mantido e o processo foi encaminhado à diretoria em novembro de 2017 que então teve lá o efeito suspensivo do despacho mas único exclusivamente com relação à devolução ficou mantido a questão do bloqueio de pagamento de CCD bom e já na diretoria ocorreram diversas petições como o doutor limbi relatou veio a questão lá da decisão emanada pelo TRF porque o seguinte no processo naqueles primeiros valores lá que nós 2,906 a gente considerou eliminar e o entendimento das áreas técnicas é que considerar o preço de nota fiscal seria somente a partir que foi dado a eliminar que foi em abril de 2012 dali para frente a gente aplicou o preço de nota fiscal e para trás ficou o preço NP mas como veio depois a decisão então a partir da decisão nós tivemos que refazer o cálculo de julho de 2009 até julho de 2012 e aí isso impactou em aproximadamente uns 400 milhões em valores históricos e aí o valor reduziu de novo para 2,453 a partir dessa análise tá bom o tempo seguiu e aí vieram novas petições e aí exclusivamente uma bem importante que é com relação a reversão dos créditos e piscofins aos consumidores a líquida efetiva zero durante o rito fiscalizatório a Amazon sempre apresentou o quanto ela tinha de crédito de piscofins e CMS e a gente apurou naquele momento lá o que a CCC paga os impostos que não são recuperados então por exemplo naquele momento a gente levantou o custo de cada uma das usinhas enfim e naquele mês lá tinha 50% 30% de imposto não recuperado então 70% recuperado naquele momento o valor considerado a reembolsar foi de 30% só que durante quando o processo já estava na diretoria a Amazonas peticionou alegando que ele não conseguiria recuperar os outros 70% é só um exemplo hipotético porque ele repassou todo o piscofins para o consumidor todo o piscofins que ele teria de crédito ele não consegue recuperar e repassou para o consumidor aplicando uma alíquota efetiva zero e a resolução da ANEL tem esse dispositivo então naquele momento nós fizemos o estudo verificamos toda a documentação comprobatória e aí nós avaliamos reavaliamos o fato e consideramos que sim de fato ele teve um custo com relação aos piscofins já que foi repassado ao consumidor e ele não conseguiria recuperar e ficou o impacto é de 1.569 bilhão tem parecida a procuradoria nas notas técnicas estão bem desenhados lá enfim tem todo o descritivo com maior detalhe veio também a medida provisória 855 que gerou que gerou um impacto de 1.110 bilhão em valor histórico também no direito a reembolso para todo o período a medida provisória para o período fiscalizado o que ela trouxe de custo para a CCC o pagamento de 100% da parcela de transporte do contrato do gasoduto que é o ship or pay então com a medida provisória a CCC passou a pagar o que estava sendo glosado da parcela de transporte porque a medida provisória reconheceu que a CCC deve pagar 100% com relação a transporte e margem a margem é um custo vinculado ao transporte teve também uma outra petição que é a extração de um desembolso financeiro a medida provisória 855 que trouxe esse custo de 1.110 bilhão aqui é só o ship or pay ou tem a glosa também? Só o ship or pay só o ship or pay que é 1.110 bilhão exato já líquido de imposto já e tudo mais considerando o Piscofins teve também a extração do desembolso financeiro foi um pedido que eles fizeram também no nome da diretoria de um valor de 259 milhões o que é isso? no nosso financeiro auditado lá tinha lá no mês de agosto se não me engano é um valor de 420 milhões de reais e eles afirmaram que desses 450 milhões 259 milhões era referente ao período anterior ao período fiscalizado bom eles trouxeram toda a documentação comprobatória extratos bancários enfim e aí de fato no momento lá verificamos que de fato era no período anterior a fiscalização e aí nós extraímos do desembolso financeiro apurado bom e com isso o resultado o resultado alterou evidentemente da fiscalização o direito de reembolso em valores históricos passou para 19 bilhões 790 e o de reembolso recebido de 18696 uma diferença dá uma diferença de 1.094 em valor histórico que é atualizado pelo IPCA de setembro de 2018 e considerando isso estar no processo também a gente está colocando lá uma cobrança que tem lá no despacho 123 que é referente à sobrecontratação de energia que a gente que é crédito da CCC em três meses está lá bem desenhado nas notas técnicas gera um valor a receber de crédito da Amazonas de 1.502 e o ineficiente também foi revisado porque naquele ineficiente que tinha lá no primeiro momento de 2.66 tinham lá foi considerada as glosas do gasoduto só que com a medida provisória as glosas do gasoduto da parcela chip especificamente da parcela chip elas foram elas saíram do ineficiente que estavam sendo glosadas e foi para o ineficiente CCC que a gente chamou CCC de eficiente só para alinhar e aí ela caiu de 2.600 e foi para 1.357 em valores históricos mais uma vez esse ineficiente ele será pago até o dezembro de 2021 de acordo com a medida provisória 855 limitada em 3.5 bi pelo tesouro nacional tá um outro pleito que teve também a pedida da diretoria para a gente analisar com relação é um pleito da Amazonas o custo da Selic dos contratos de confissão de dívidas firmado pelo nome das portarias 652 e 372 bom avaliamos que a Amazonas ela celebrou o contrato de confissão de dívida apenas com relação a portaria 652 que é das dívidas entre julho de 2009 até novembro de 2014 fizemos fizemos esse cálculo esse cálculo tem lá na tem no na última memoranda encaminhado com as planilhas e o cálculo nós fizemos duas simulações uma simulação considerando o efeito da medida provisória 855 nesse cálculo ou seja é pegar lá da dívida apurada até até ali o momento de novembro de 2014 do saldo de dívida que seria possível reconhecer no âmbito de um de um ccd é o processamento considerando os impactos da medida provisória 855 ou seja o gasoduto ou sem a medida provisória 855 por que sem a medida provisória 855 porque na época que foi celebrada a medida provisória 855 não tinha perdão na época que foi celebrada o ccd não tinha a medida provisória 855 bom fizemos as duas simulações e o valor ambos atualizados pelo IPCA de setembro de 2018 na mesma base do resultado da fiscalização com o efeito da medida provisória da 899 224 e sem o efeito perdão com o efeito 209 e sem o efeito 89 e a gente é importante também a gente isso está na última nota técnica também e no memorando que está em andamento a fiscalização do período de julho de 2016 a abril de 2017 para fechar todo o período de gestão da Eletrobras a previsão de encerramento é em abril de 2019 agora e uma das recomendações da nota técnica foi que aguardasse o término desta fiscalização do segundo período que a gente chama para poder dar andamento com relação ao impacto na CDE do valor positivo bom é só isso obrigado muito obrigado Alexandre gostaria senhores diretores de registrar aqui o grande trabalho que foi feito pelas superintendências é um processo como deu para perceber na apresentação do Alexandre extremamente denso histórico muito longo gostaria de destacar aqui os técnicos da SFG Breno a superintendente da SFF especialmente o Alexandre o Bruno também a Tiziana superintendente muito envolvida e na SFG os técnicos o Bruno e o Gabriel Barja também com a intensa participação do superintendente esse processo ele o Alexandre apresentou bem o histórico por isso eu vou pedir licença para pular alguns trechos do voto que é um voto bem longo com todo o histórico com diversas avaliações que foram evoluindo ao longo do tempo tivemos recentemente a emissão da edição da medida provisória 855 que impactou fortemente nos resultados do processo de fiscalização como também apresentado aí passando na sequência do voto sobre os antecedentes em formação do rito eu vou passar que já foi muito bem apresentado pelo Alexandre sobre o despacho 2.504 os critérios também já foram apresentados passar os pontos de maior relevância que eu entendo de discussão passando ao mérito recursal em reunião realizada com as recorrentes em 1º de outubro de 2018 logo após a distribuição do processo para a minha relatoria foi pedido às empresas consolidassem os pleitos que consideravam relevantes e ainda estavam pendentes de atendimento para que fosse possível concentrar os esforços da análise esse pleito foi feito e foi analisado pelas superintendências na nota técnica 03 aqui a análise é com base na manifestação das superintendências e se aterá os pleitos apresentados na referida carta um dos pleitos apresentados foi o de desconexão do processo de fiscalização da Amazonas com o de outras distribuidoras diante da impossibilidade de realização do encontro de contas ventilada inicialmente tal pleito foi atendido sobre as decisões judiciais do TRF o procurador explicou de forma muito correta motivo pelo qual também não vou repetir o que já foi apresentado sobre os créditos e piso e cofins outra questão abordada pelas recorrentes foi a metodologia regulatória aplicada na fiscalização que não teria considerado reembolso pela CCC dos custos da parcela de piso e cofins não repassados aos consumidores na alíquota efetiva esse pleito relacionado aos valores dos créditos tributários somente foi trazido em fase recursal e não havia sido apresentado no momento do curso da fiscalização que originou o despacho que estamos analisando no momento do recurso durante a fiscalização considerou-se os créditos mensais de piso e cofins que foram informados pela Amazonas D em conformidade com seus registros contábeis dessa forma a partir dos percentuais mensais de recuperação do referido imposto foram considerados os créditos não aproveitados de todas as rúbricas do custo total de geração para fim de reembolso da CCC conforme estabelecido na lei 12.111 que estabelece os critérios considerando os dispositivos legais e regulatórios a fiscalização procedeu com os cálculos a partir dos percentuais recuperados de piso e cofins e em nenhum momento desde o início dos trabalhos técnicos até a publicação no despacho a Amazonas distribuidora havia questionado os procedimentos aplicados no tratamento de recuperação de impostos e nem mesmo retificado as informações que havia encaminhado contudo as supertenências explicaram que a Amazonas reverteu os créditos recuperados para o consumidor contabilizando de forma errada os créditos do tributo na rúbrica CCC motivo pelo qual o problema não foi detectado pela fiscalização antes da sinalização da recorrente em outras palavras a regulamentação vigente permitia duas alternativas Amazonas para recuperar os créditos de piso e cofins mediante cobrança dos consumidores nas faturas ou via reconhecimento no custo total de geração para reembolso de CCC a distribuidora contabilizou que a recuperação dos créditos teria sido realizada mediante compensação dos consumidores mas na prática não fez essa compensação destaca-se que a fiscalização permite ter evidências que de fato os consumidores da Amazonas não pagaram nenhum percentual do piso e cofins exatamente como alega a recorrente em avaliação da situação as superintendências reconheceram que uma vez que não houve a cobrança dos consumidores a CCC deveria reembolsar 100% dos créditos de piso e cofins não compensados apurado no CTG mensal de forma aderente ao previsto na resolução 597 sendo assim as superintendências apresentaram planilha com o cálculo do impacto de acatar o referido pleito no processamento da fiscalização e o resultado é de um incremento da ordem de 1,56 bilhão em valores históricos no CTG que será o que conforme será ilustrado adiante tem o sentido de reduzir o valor de devolução à CCC considerado no resultado da fiscalização em primeira instância conforme relatado em razão do volume de recursos a ser considerado no caso de atendimento do pleito entendeu-se incluir esse tema na consulta realizada à Procuradoria respondida por meio do parecer 38 no qual foi emitido o parecer favorável ao acatamento do pleito agora que em relação a outro pleito da recorrente também apresentado pelo Alexandre na apresentação sobre o desembolso financeiro apurado no início do período relativo a competências anteriores com a realização da fiscalização pelo regime de caixa e não de competência em determinados meses foram realizados reembolsos relativos à cobertura do custo total de geração de meses anteriores diante dos problemas já relatados de registros e controles na gestão do fundo realizada e da não apresentação tempestiva pela Amazonas dos respectivos comprovantes ocorreu que alguns valores recebidos como reembolso da CCC no início do período eram na verdade relativos a custos anteriores ao período da fiscalização esse pleito diz respeito ao desembolso financeiro apurado em setembro de 2009 e foi alocado no mês de agosto de 2009 Amazonas alega que parte do montante de 427 milhões de reais se referia a competências anteriores ao período da fiscalização ou seja anterior a 30 de julho de 2009 a CFF destacou que durante todo o processo fiscalizatório não foram recebidas quaisquer documentações comprobatórias para evidenciar a validade do pleito em contrapartida a Amazonas afirmou que encaminharia todas as comprovações até o dia 4 de dezembro o que cumpriu após análise dos comprovantes bancários em consonância com memória de cálculos de reembolso e outros documentos pertinentes à época bem como outros registros comprobatórios as superintendências concluíram que de fato valores relativos a competências anteriores a agosto de 2009 haviam sido considerados no cálculo ou seja deveriam estar fora da competência do período fiscalizado que é de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 assim sendo o montante foi excluído dos desembolsos financeiros considerado na fiscalização no mês de agosto que tem impacto de reduzir o valor a ser restituído a CCC agora sobre o desequilíbrio financeiro relativa a atualização dos saldos dos CCDs desde o início da fiscalização as recorrentes discutiam com o anel a forma de tratamento dada aos CCDs foram os contratos firmados entre o fundo e as beneficiárias para repactuar dívidas relativas a reembolsos não realizados por falta de recursos na CDE a repactuação via CCD foi autorizada pela portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda à época 652 de 2014 a qual prevê as regras com base na portaria interministerial a gestora do fundo e a distribuidora firmaram dois CCDs totalizando aproximadamente 6 bilhões de reais porém não houve reconhecimento dessa dívida na época pela anel importante destacar que nos CCDs não consta discriminada a composição de custos não reembolsados que formou a dívida repactuada impedindo a rastreabilidade e validação direta dos montantes da forma como foi feita a fiscalização a princípio todas as diferenças de reembolso foram compensadas atualizando pelo IPCA tanto os valores fiscalizados de direito de reembolso quanto os valores efetivamente reembolsados pelo fundo CCC a alegação das recorrentes é que houve um custo financeiro não considerado pois o saldo dos CCDs deveria ser atualizado pela Selic além da impossibilidade de validação direta das dívidas repactuadas os resultados da fiscalização foram de uma devolução ao fundo o que não condizia com as dívidas repactuadas assim as superintendentes mantiveram o entendimento de que não havia como reconhecer qualquer valor de dívida relativa aos CCDs sem saldo de dívida não havia que se falar em custo financeiro da diferença de aplicação entre IPCA e Selic Amazonas muda o status de devedora para credora em função da medida provisória 855 e da apuração do PIS e COFINS cujo levantamento e evidenciação dos fatos só foram feitos no decorrer do exercício de 2018 em sede de recurso da diretoria da ANEL mesmo com essa mudança as superintendentes mantém a recomendação de negar o pleito apresentado pelo entendimento de que fica evidente que quando a repactuação de dívidas realizada por meio da assinatura dos CCDs não existiam dívidas da CCC com Amazonas as alterações agora promovidas MP855 e o reembolso por créditos não recuperados na visão das superintendências não poderiam ter feito parte da dívida repactuada nos CCDs e não devem ser consideradas para fins de reconhecimento ainda que parcial pela ANEL portanto nenhum valor deveria ser validado dos CCDs não havendo portanto diferença de custo financeiro entre IPCA e Selic para ficar mais claros os impactos da eventual aceitação desse pleito na consolidação final voltarei a tratar desses assuntos mais adiante os custos de operação e consumo específico das usinas do sistema isolado outra questão foi o pedido de reconhecimento dos custos de geração acima dos limites regulatórios o argumento é que a limitação de reembolso nos custos com contratos de geração de energia baseada em um critério contido na resolução 427 não reflete as características de algumas de suas centrais geradoras de baixo fator de capacidade as quais não conseguiriam atingir os limites regulatórios para embasar o pleito as recorrentes apresentaram estudos de casos de algumas usinas específicas a definição do quesito regulatório de geração e contabilização de energia foi objeto da nota técnica 652008 na qual foram analisados os resultados da audiência pública 043 com vistas ao estabelecimento de limitação de repasse dos custos de geração de energia elétrica as tarifas dos consumidores finais dos sistemas isolados na tabela 2 a seguir são reproduzidos os valores encontrados na ocasião utilizados na fiscalização como limites de reembolso por faixa de potência da usina ou seja o critério regulatório utilizado já considera certo grau de ineficiência aceito para fins de reembolso dos custos pela CCC que varia de acordo com a capacidade instalada das usinas uma ineficiência limitada pode ser aceita tendo em vista a necessidade peculiar do sistema isolado o que em que uma usina precisa ser contratada para atender a demanda máxima de uma localidade mesmo que a demanda média seja bastante inferior a tese é que as usinas do estado da Amazonas apresentariam uma característica excepcional ao conjunto que formou o critério regulatório de forma que sua aplicação pode ser afastada de forma a cobrir todos os custos das usinas de geração porém da análise realizada pelas superintendências não se verificou nenhuma usina específica que não atingiu o critério regulatório não sendo identificada a situação que mereça tratamento excepcional à regulamentação que tem como objetivo principal incentivar a razoabilidade no dimensionamento das usinas contratadas para atendimento aos sistemas isolados e como premissa a prestação do serviço pelo preço e não pelo custo em outro ponto as recorrentes alegaram que o limite de consumo específico regulatório apresentado na tabela 3 o qual observa a potência total da usina deveria ser aplicado pela potência de cada unidade geradora citou como exemplo a localidade de Parintins a qual tem demanda máxima de 23 MB porém atendida por unidades geradoras em torno de 1 MW de capacidade isso reduziria a eficiência global a ser considerada pois o critério de eficiência seria mais tolerante conforme a potência considerada da usina passe a ser menor o argumento foi analisado pelas superintendências no qual o ANEL apresentou as premissas para estabelecimento dos limites regulatórios de consumo específico de combustíveis no cálculo dos limites propostos foi considerado um estudo do CPEU o qual levou em conta para cada faixa de potência da usina um determinado número de máquinas em semelhança ao observado no parque gerador dos sistemas isolados de 2005 além de outras condições de contorno típicas tratam-se pois de valores regulatórios que foram definidos em premissas que conheciam as particularidades existentes no sistema isolado conclui-se portanto improcedente o pedido da interessada para que o limite de consumo específico seja por unidade geradora uma vez que os valores regulatórios já abarcam o preto em questão tratando agora da medida provisória 855 que dispõe sobre o reconhecimento de direito a recursos associados às concessões de distribuição impactadas pelo artigo 8º da lei 12783 e da outras providências o impacto da medida provisória nessa fiscalização que trata dos benefícios pagos de CCC a Amazonas está disposto no artigo 5º que determina falei a leitura do caput a ANEL deverá reconhecer para fins de desembolso da CCC o custo total da infraestrutura de transporte duto viário conectado a empreendimentos de geração termoelétrica instalada no Distrito Federal nos Estados cujas capitais tenham sido interligadas após 31 de dezembro de 2012 afastar a aplicação do disposto nos parágrafos 12 e 16 do artigo 3º da lei 12111 aqui tem um detalhamento da legislação que eu vou me permitir passar para o texto um outro aspecto importante que impacta a fiscalização é a disposição da medida provisória no que diz respeito ao pagamento das despesas comprovadas porém não reembolsadas por força das exigências de eficiência econômica e energética que trata a lei 12111 com aquisição de combustíveis até o limite de 3 bilhões e meio de reais a denominada ineficiência de combustíveis que passou a vigorar com as seguintes alterações fica a união autorizada a destinar a CDE até 31 de dezembro de 2021 sujeita a disponibilidade orçamentária e financeira os recursos prioritariamente oriundos do pagamento de bonificação de outorga de que trata o parágrafo 7º do artigo 8º da lei 12783 ou de outras fontes definidas pelo ministério do planejamento exclusivamente para a cobertura dos usos de que trata o inciso 9º do caput o pagamento de que trata o inciso 9º do caput limita-se ao valor de 3 bilhões e meio de reais portanto no âmbito da fiscalização para fim de reembolso da CCC deverá ser considerado o custo total da infraestrutura de transporte do gasoduto com aplicação do preço homologado pela ANP ou seja o valor total das parcelas acessórias de transporte e distribuição chip or pay e margem de distribuição a qual inclui os ramais termoelétricos faturadas desde a data de entrada em operação comercial até a data do último mês do período de fiscalização ou seja junho de 2016 dessa forma em cumprimento ao dispositivo legal mencionado no faturamento do gás desde a sua entrada em operação as superintendências apuraram a inclusão das despesas acessórias considerando o reembolso mensal relativo ao volume contratado tanto na parcela chip or pay quanto na margem de distribuição ressalto-se que não foram aplicados os valores mensais referentes ao fator de corte nas parcelas chip or pay e margem de distribuição pois a medida provisória 855 excluiu também as glosas de eficiência energética dos custos de transporte do gás no que diz respeito a parcela take or pay as superintendências destacaram o procedimento não muda ou seja o reembolso considera o preço contratado e a capacidade máxima de consumo de referência definida pela ANEL sendo que os valores glosados são incluídos no cálculo da ineficiência de combustível conforme disposto na lei 1438 em sua nova redação dada pela MP 855 ou seja a discussão tratada anteriormente neste voto relativa à limitação dos reembolsos do montante de gás será resolvida por meio da inclusão dos montantes excedentes na parcela de ineficiência o impacto das disposições da medida provisória 855 calculado pelas superintendências é conforme já apresentado da ordem de 1,1 bilhão de reais em valores históricos adicionalmente no que diz respeito ao pagamento das despesas comprovadas porém não reembolsáveis pela CCC por força das exigências de eficiência econômica com aquisição de combustíveis até o limite de 3,5 bilhões de reais a denominada ineficiência de combustíveis o valor final apurado com o impacto da medida provisória foi de 1,357,794,977,30 em valores históricos nesse caso temos uma diferença de pagante do custo é um custo que sai do recurso da bonificação de outorga e passa a ser ressarcido via CCC agora sobre as contribuições da Abrace a Abrace encaminhou em 30 de outubro de 2018 a carta com análises críticas ao processo de fiscalização dos reembolsos da CCC para Amazonas Energia Eletroac e Seron sugerindo que os processos fossem discutidos na audiência pública instaurada para colher subsídios à definição do orçamento da CDE dois dos cinco relatórios anexados à carta da Brás tinham relação com a fiscalização realizada na Amazonas sendo que o primeiro tratou de cursos diversos associados à aquisição de gás natural para as usinas termoelétricas do sistema de Manaus e o segundo dos custos decorrentes do atraso da distribuidora na adequação dos sistemas que motivaram atraso na interligação do sistema Manaus de forma geral as questões levantadas pela Brás se referem a apontamentos de ações ou omissões da Amazonas que teriam contribuído para o aumento do dispêndio da CCC a manifestação foi juntada ao processo e solicitada a manifestação das áreas que ocorreu por meio do memorando 6 de 2019 a avaliação é que muitos dos apontamentos sobre a conduta da Amazonas e eletrobras realizados já foram estão sendo ou ainda poderão ser objeto de fiscalização da ANEL lembra-se que mesmo a eventual responsabilização da distribuidora nem sempre irá refletir em glosa equivalente aos impactos causados ao fundo CCC por diversos motivos seja porque a distribuidora não teria sido a única responsável pelas falhas seja porque os efeitos do fundo não são diretos ou porque são desproporcionais considerando o porte das recorrentes de toda forma na avaliação agora apresentada verificou-se que os procedimentos utilizados pela fiscalização estão alinhados com a legislação e os regulamentos vigentes observando evidentemente as especificidades da Amazonas e da Eletrobras as quais foram consideradas durante a realização da presente fiscalização como demonstrado ao longo do presente voto a fiscalização cuidou de comparar o custo total de geração a ser reembolsado pela CCC e os valores efetivamente pagos pela Eletrobras na condição de gestora da CCC no período fiscalizado apesar de não ter sido materializado em um ato os valores constantes do memorando 186 são os valores considerados até o momento como resultado da fiscalização isso representava uma diferença de 1 bilhão 845 milhões de reais em valores históricos ou seja pouco mais de 2.4 bilhões de reais com atualização do IPCA sobre os valores mensais até março de 2018 a serem devolvidos à CCC pela gestora do fundo a Eletrobras a teste ponto da análise propõe-se o reconhecimento de três parcelas a seguir descritas desconsideração de reembolso da CCC durante o período fiscalizado porém relativos a custos de competências anteriores impacto da medida provisória 855 de 2018 e o reembolso pela CCC dos créditos de PIS e COFINS não compensados os impactos dessas diferenças podem ser observados na planilha que consolida todo o CTG e que gera os resultados dos impactos da MP855 bem como o pleito PIS e COFINS conforme consta na nota no anexo 2 da referida nota está disponível a memória de cálculo em valores históricos e atualizados até setembro de 2018 dois reembolsos processados considerando os impactos acima mencionados onde se consolida os resultados apurados aqui temos os resultados em valores históricos de cada um dos itens já foram apresentados pelo Alexandre também e na sequência a tabela com os valores atualizados pelo IPCA logo o resultado preliminar desta análise ao se comparar o financeiro pago do período com o custo total de geração processado resulta em um montante histórico de 1 bilhão 94.268.025.097 de crédito da distribuidora com o fundo CCC que responde a 1.5 bilhão em valores atualizados até setembro de 2018 ainda que os efeitos da MP e o acatamento de alguns dos pleitos pelas supertenências tenham promovido grande alteração no resultado da fiscalização as recorrentes não se conformaram com alguns pontos dos resultados apresentados na nota e trouxeram questões para serem discutidas novamente com a agência sobre o reconhecimento das dívidas repactuadas nos CCDs as recorrentes reiteraram a necessidade de reconhecer ainda que parcialmente as dívidas repactuadas nos CCDs uma vez que com as mudanças ocorridas estaria provado que existia sim uma dívida do fundo setorial com a beneficiária na época em que os CCDs foram firmados com o reconhecimento parcial das dívidas deveria ser considerada diferença de custo financeiro no resultado da fiscalização diferença de custo financeiro no caso é de SELIC e IPCA SELIC é o que dispõe a portaria interministerial que trata dos CCDs as dívidas repactuadas nos CCDs firmados não puderam ser reconhecidas pela ANEL em razão da falta de informações e documentações mínimas que pudessem lastrear sua composição por problema semelhante a própria fiscalização CCC adotou o critério diferenciado de realização colhendo informações sobre o custo total de geração diretamente nas beneficiárias do fundo e comparando essas informações com os desembolsos realizados no mesmo período ocorre que ao acatar o pedido de reconhecimento pela CCC de créditos não recuperados de PIS e COFINS e calcular os efeitos da MP855 houve alteração do cenário que sustentou a análise das superintendências para fim de não reconhecimento das dívidas repactuadas nos CCDs isto é a depender do que for reconhecido para fim de resultado da fiscalização analisando retroativamente em determinados períodos verificaria que existia se uma dívida da CCC com a distribuidora diante desse contexto entendeu-se oportuno questionar a procuradoria se seria possível reconhecer as dívidas repactuadas nos CCDs de forma indireta com base simples verificação da existência de dívidas na data em que foi firmado cada CCD em caso de resposta afirmativa foi questionada a procuradoria qual cenário deveria ser olhado para fim de avaliação da existência de dívidas um cenário base que considerou a legislação e as informações existentes na data de assinatura dos CCDs um cenário que considera a legislação em vigor na data de assinatura dos CCDs independente da informação ter sido conhecida posteriormente o que incluiria o efeito do reconhecimento de créditos não recuperado de PIS e COFINS mas não incluiria os efeitos da MP855 sobre o resultado da fiscalização ou o cenário que considera toda a legislação atualmente em vigor mesmo que publicada posteriormente a assinatura dos CCDs e toda a informação conhecida atualmente o que incluiria também os efeitos da MP855 2018 aqui nós temos três situações então diretor Efraim temos a primeira que considerava os valores que já eram de conhecimento à época em que não se vislumbrava a possibilidade de CCD porque não se considerava uma dívida do fundo com a distribuidora temos o cenário que considerava que considera as informações que não estavam disponíveis à época mas que seriam aplicáveis pela legislação vigente que seria o caso do PIS e COFINS esse caso já geraria uma dívida do fundo com a Eletrobras e temos o terceiro caso que considera além dos fatores que não estavam de conhecimento na legislação vigente considera a aplicação retroativa da lei da medida provisória 855 e os seus efeitos para a validação dos CCDs ou seja a 855 reconheceu um direito à distribuidora de receber um valor da CCC a questão é se esse valor ele se aplicaria para calcular o valor de dívida na época para efeito de atualização dos CCDs portanto temos os três cenários que foi questionada a procuradoria pelas razões expostas no parecer 38 conforme já apresentado pelo procurador Cid Arruda Aragão a procuradoria se manifestou favorável ao reconhecimento pela ANEL de parcela das dívidas que foram objeto dos CCDs tendo por base todo o conjunto de informações e dados que foram levantados pela CFF até o momento observando inclusive os efeitos da MP855 que seria o terceiro cenário segundo a procuradoria deve-se observar que consideração de valores de forma retroativa foi garantida pelo artigo 5º parágrafo 1º da MP855 adentrando a fundamentação do parecer jurídico apesar de reconhecer que o ônus probatório da composição das dívidas repactuadas dos CCDs deveria recair sobre as recorrentes a procuradoria entendeu que segundo o princípio da verdade material o órgão administrativo julgador não depende dos interessados para obter os elementos de prova que virão orientar sua decisão ou seja a ANEL teria o poder e a competência para se necessário clarear fatos nebulosos que os demais atores do processo não foram capazes de esclarecer sempre buscando tomar a decisão calcada o mais próximo possível na realidade seguindo esse princípio a procuradoria responde ao primeiro questionamento realizado no sentido de que é possível fazer o reconhecimento ainda que parcial da dívida por uma análise indireta ou seja se o fluxo de reembolso utilizado na fiscalização demonstra que na época em que foram afirmados os CCDs existia uma dívida do fundo CCD essa dívida é passível de ser reconhecida para fins de remuneração diferenciada pela Selic concordo com essa parte do parecer a segunda questão era sobre quais informações deveriam ser utilizadas para estabelecer fluxo de reembolsos a ser considerado para fins de reconhecimento da dívida essa questão tem relação com os possíveis elementos que poderiam ter motivado a Eletrobras na condição de gestora do fundo assinar os CCDs na época apesar de não haver uma clara composição da dívida que motivou os CCDs entende-se que a gestão do fundo setorial não assinaria um CCD reconhecendo dívidas que não tivessem respaldo em informações conhecidas na legislação vigente à época nessas condições entende-se possível aceitar que seja considerado o impacto do reconhecimento do pleito de reembolso dos créditos não recuperáveis de PIS e COFINS no fluxo financeiro a ser analisado para fins de reconhecimento parcial das dívidas dos CCDs PIS e COFINS no caso era uma informação que não tínhamos mas que era suportada pela legislação vigente à época trata-se portanto de um direito já existente da distribuidora na época da assinatura dos CCDs que não estava sendo reembolsado mas que deveria estar ou seja na falta de informações sobre a composição das dívidas repactuadas é possível aceitar que o reembolso de créditos não recuperáveis de PIS e COFINS tenha sido considerado contudo para avaliar a inclusão de forma retroativa dos efeitos da MP855 que seria o terceiro cenário que a Procuradoria defendeu no parecer é preciso observar com o maior cuidado o que consta no texto referido à norma aqui eu destaco o capítulo do artigo 5 quem fala que a ANEL deverá reconhecer para fim de reembolso da CCC eu destaco aqui o trecho para fim de reembolso da CCC o que se observa no trecho destacado é que o texto da MP permite o reconhecimento retroativo de valores referentes ao custo do transporte de gás para fim de reembolso da CCC isso foi contemplado alterando inclusive o resultado da fiscalização atendendo o comando do dispositivo legal a questão é saber se a retroatividade se aplica também para a atuação da ANEL na condição de reconhecedora da dívida repactuada nos CCDs com competência atribuída à agência pela citada portaria interministerial para responder essa questão a Procuradoria partiu do pressuposto que a matéria ainda não foi definitivamente aprovada e julgada pela diretoria de forma que o reconhecimento dessas dívidas fruto dos CCDs firmados entre Eletrobras e Amazonas deve considerar todo o conjunto de informações e dados que hoje são do conhecimento do regulador e que constam dos autos ou seja incluindo também os efeitos da MP855 com respeito à opinião da Procuradoria discordo desse entendimento em respeito ao princípio da segurança jurídica avalio que a temporalidade em que uma decisão é tomada pela administração não deve afetar os direitos dos administrados de forma retroativa se não por força de lei no caso em questão ao determinar o reconhecimento dos custos de forma retroativa para fins de reembolso a CCC a MP não autorizou o ANEL utilizar esses novos custos para outros fins tais como de avaliação para reconhecimento indireto das dívidas dos CCDs firmados há mais de quatro anos nos CCDs temos uma relação contratual em que a distribuidora atua como credora e o fundo CCC como devedor mediada por um regramento específico dado pelas clausas contratuais e pelas portarias interministeriais essa relação é distinta da relação jurídica em que a distribuidora atua como beneficiária do fundo CCC regrada na época pela resolução 427 e demais normas por isso alterações normativas na relação beneficiária beneficiária a fundo CCC tais como as trazidas pela MP não podem alterar as relações contratuais dos CCDs nem para beneficiar nem para prejudicar qualquer uma das partes a situação fica mais clara considero uma hipótese em que as dívidas repactuadas nos CCDs fossem plenamente conhecidas discriminadas e rastreáveis podendo ser reconhecidas diretamente nessa hipótese não faria sentido que o reconhecimento retroativo do direito ao reembolso de custos de transporte de gás pela MP alterasse de forma automática o valor devido pelo fundo nos CCDs aumentando a dívida repactuada se isso fosse realizado estaríamos alterando o passado impactando o fundo CCC com custo financeiro adicional decorrente da diferença entre SELIC e PCA contra o qual a gestora do fundo não teria qualquer ação preventiva igualmente caso amanhã surja uma nova regulamentação acrescentando ou reduzindo de forma retroativa custos a serem reembolsáveis e a ANEL já tenha feito o reconhecimento de um valor de dívida dos CCDs o resultado pode até se alterar porém o mesmo não se aplicaria aos CCDs pois isso afetaria também os custos financeiros gerando grande insegurança jurídica sendo assim não parece razoável interpretar que o texto da MP855 tem a aplicação retroativa de forma ampla e irrestrita caso essa fosse a intenção do legislador entendemos que o texto legislativo traria esse ponto de forma expressa reconhecimento de dívidas de forma indireta é uma peculiaridade do caso concreto que pode ser aceita com vistas a não prejudicar a parte credora dos CCCs contudo tal procedimento não pode ser instrumento que prejudique a parte devedora no caso do fundo CCC por meio da submissão aumento de custos financeiros relativos a dívidas que certamente não poderiam ter sido consideradas para a elaboração dos CCDs diante da inexistência de respaldo na legislação da época portanto entendo que o reconhecimento da dívida repactuada nos CCDs para fins de aplicação de remuneração pela Selic não deve considerar o impacto da MP855 conforme simulação feita pelas superintendências constante no memorando 52 esse reconhecimento parcial das dívidas repactuadas nos CCDs sem considerar o impacto da MP855 acrescenta um valor de 89 milhões no valor a ser ressarcido a Eletrobras caso considerado foi apresentado também pelo Alexandre o valor da MP855 esse valor subiria para 209 milhões agora se não me falha a memória o valor exato outra questão colocada em discussão pelas recorrentes foram os critérios de amortização da parcela da dívida dos CCDs que foi reconhecida pela ANEL a Procuradoria entendeu que como não há segundo a área técnica informações consistentes sobre a amortização desses contratos poder-se-ia considerar como amortização os valores de reembolso mensal que excederem no mesmo mês os valores fiscalizados de direito de reembolso da CCC diante da falta de rastreabilidade dos repasses e outros problemas já mencionados na gestão dos reembolsos realizados pelo Fundo CCC à distribuidora foi utilizado o regime de caixa em toda a fiscalização o mesmo critério foi aplicado na simulação de amortização dos CCDs ou seja na simulação realizada os valores reconhecidos de dívidas foram remunerados pela SELIC a partir da data de assinatura dos CCDs sempre que os reembolsos superaram o custo total de geração os excedentes de reembolso não justificados serviram para amortizar o valor da dívida repactuada nos CCDs foi a forma desconfiável que as superintendências tiveram para realizar essa definição dos valores a serem amortizados as recorrentes defendem que havia uma amortização em separado de forma que nem todo excedente de reembolso mensal servia para amortização das dívidas de CCDs foi apresentada em carta protocolada em fevereiro de 2019 uma planilha das amortizações mensais como a amortização seria mais lenta o resultado proposto pelas recorrentes levaria a um acréscimo de cerca de 30% na diferença de custo financeiro entre SELIC e IPCA diante da intempestividade da apresentação dos argumentos a referida carta não chegou a ser objeto de avaliação formal pelas superintendências porém verifica-se que a planilha apresentada não possui referências fiscalizáveis ou seja não possui rastreabilidade dos dados que suportem uma decisão diferente da que estamos propondo nessas condições não é possível acatar a tese das recorrentes de forma que se mantém para fim de proposta de deliberação reconhecimento adicional de 89 milhões de reais sobre o critério de eficiência de custos de geração também com a carta protocolada em fevereiro de 2019 as recorrentes ainda não se conformaram com a utilização de um critério regulatório de eficiência das máquinas para validar custos de disponibilidade e consumo específico em contratos de geração do sistema isolado as recorrentes reiteram os argumentos já apresentados de que haveriam particularidades que permitiriam tratamento excepcional à norma de forma a reconhecer custos menos eficientes do que os esperados esse pleito foi exaustivamente analisado pelas superintendências sendo sempre indeferido uma vez que a origem do critério regulatório estabelecido na 427 foi justamente o conjunto de usinas do sistema isolado sobre novos ajustes decorrentes de diferença de reembolso no início e fim do período fiscalizado além das questões sobre os CCDs e sobre a eficiência das máquinas em contratos de geração no sistema isolado na carta protocolada em fevereiro as recorrentes apresentam pleitos novos sobre valores a serem considerados ou desconsiderados no início e no fim do período fiscalizado por dois tipos de causa reembolso realizados dentro do período de fiscalização referentes a custos de competências fora do período ou reembolso de custos de competências do período realizados após o período de fiscalização em resumo as recorrentes pedem para reduzir cerca de 139 milhões dos valores reembolsáveis no início do período que seriam relativos a competências anteriores e acrescentar cerca de 537 milhões aos valores de reembolso de custos de geração reembolsáveis pela CCC ocorridos próximo ao fim do período de fiscalização que somente foram reembolsados posteriormente contudo diante da interpestividade da apresentação do pleito a necessidade de prazo para sua análise e que os critérios definidos pela diretoria neste processo se refletirão em outros processos de fiscalização em andamento propomos endereçar a análise desse pleito pelas superintendências no âmbito do processo de fiscalização dos valores pagos de CCC a Amazonas no período de julho de 2016 a abril de 2017 o segundo período do processo considerando o deferimento parcial das alegações referentes ao reconhecimento parcial das dívidas repactuadas nos CCDs com consequente reembolso adicional dos custos financeiros da remuneração pela Selic das referidas dívidas o resultado final da fiscalização é composto da soma do resultado preliminar com os valores adicionais informados na sessão 281 ou seja a preço de setembro de 2018 o resultado da fiscalização corresponde a soma de 1,5 bilhão de reais somado com os 89 bilhões resulta em um valor de 1,591 bilhão de reais adicionalmente deve-se considerar na presente decisão uma determinação SFF para que informe ao Ministério da Economia o valor relativo à denominada ineficiência de combustíveis com o impacto da MP855 foi apurada em 1,357 bilhões de reais em conclusão após diversas interações correção de informações pelas recorrentes e apresentação de nova documentação foi possível ter segurança em acatar uma maior parcela de alegações apresentadas no entanto ao acatar os pleitos e considerando o impacto das disposições 855 houve inversão no débito antes existente em crédito a beneficiária com a CCC lembra-se que a resolução número 20 do conselho do PPI estabelece que a Eletrobras deverá assumir os direitos e obrigações de responsabilidade das distribuidoras referentes a CCC e CDE incluindo os créditos e débitos que venham a ser posteriormente reconhecidos por entidade competente ou pelas distribuidoras cujo fato gerador seja anterior à transferência do controle acionário de que trata a respectiva resolução em assembleia realizada pela Eletrobras foi aprovado que a Eletrobras assuma direitos e obrigações da Eletroac Seron Amazonas e Boa Vista referente a CCC e a CDE ou seja o reembolso decorrente do resultado da fiscalização deverá ser realizado a Eletrobras na condição de antiga controladora da Amazonas que redou parte de seus direitos e obrigações cabe porém definir a forma de reembolso dos valores pela CCC pois esses valores não foram previstas no orçamento e nas cotas anuais da CDE de 2019 como se trata de custos formados ao longo de mais de seis anos de apuração e as recorrentes contribuíram para que a questão não tivesse deliberada em tempo ou deliberada de uma forma que necessitou a revisão o ideal é que a realização do reembolso seja definida de forma a não onerar desproporcionalmente o orçamento da CDE de 2019 e as tarifas dos consumidores nesse sentido a presente deliberação deve-se limitar a estabelecer o resultado da fiscalização neste período destacando que a efetivação do reembolso deve ser realizada de acordo com a disponibilidade de recursos podendo ser de forma parcelada caso necessário há que se considerar também a pertinência de aguardar os resultados de fiscalizações análogas relativos a outros períodos ou a outros beneficiários uma vez que a fonte de recursos em caso de reembolso é a única orçamento da CDE a tabela 5 ilustra todas as fiscalizações em curso e os estágios de análise no âmbito das superintendências com a previsão de conclusão das fiscalizações todas num curto prazo neste contexto entende-se pertinente que o reembolso dos valores hora em aprovação seja realizada após a conclusão das fiscalizações referentes às distribuidoras Eletroacre Seron Amazonas no segundo período e a Boa Vista Energia são aquelas quatro que eram de controle da Eletrobras na época do processo de fiscalização essas distribuidoras tiveram seus direitos e obrigações referentes à CCC assumidos pela Eletrobras na condição de antiga controladora que fará just a eventual reembolso a depender do saldo resultante de todo o processo de fiscalização então diretor estou propondo que esses valores resultantes da fiscalização todas as fiscalizações das empresas do grupo Eletrobras caso positivos para as empresas consequentemente negativos para o fundo sejam incluídos como revisão no fundo após a conclusão desses processos de fiscalização terminada a leitura passando ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por conhecê-lo no mérito dar provimento parcial aos recursos administrativos interpostos pela Eletrobras e a Amazônia distribuidora em fácil despacho 2.504 de 16 de agosto de 2017 no sentido de alterar o resultado da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC no período de 30 de julho de 2009 a 30 de julho de 2016 para fixar o valor a ser reembolsado pela CCC a Eletrobras em 1.591.670.950,13 preços de setembro de 2018 a efetivação do reembolso deve ser realizada de acordo com a disponibilidade de recursos podendo ser de forma parcelada após o resultado final das fiscalizações análogas realizadas na próxima Amazonas segundo período de julho de 2016 a abril de 2017 e nas distribuidoras Eletroacre Serão e Boa Vista para os dois períodos julho de 2009 a junho de 2016 e julho de 2016 a abril de 2017 voto ainda por determinar a CFF que excepcionalmente os pleitos de novos ajustes decorrentes de diferenças de reembolso no início e fim do período fiscalizado sejam analisados no âmbito da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da CCC pagos a Amazonas no segundo período julho de 2016 a abril de 2017 determinar a CFF que informa o Ministério da Economia o valor histórico de 1.357.794.977,30 já considerados os efeitos da MP855 relativa ao pagamento das despesas comprovadas porém não reembolsadas por força das exigências de eficiência econômica e energética de que trata o parágrafo 12 do artigo 3º da lei 12.111 de 9 de dezembro de 2009 É o voto Em discussão Bom esse é um processo complexo que tem sido instruído pela NEO há muitos anos e a dedicação dos servidores envolvidos e a qualidade do trabalho executado de forma coordenada entre as superintendências merecem destaque e eu parabenizo em nome do servidor Alexandre todo esse esforço Parabenizo também o voto do relator Limpe está muito bem instruído esse processo Desde 2016 a NEO está fazendo um esforço grandioso para refazer todo esse processamento da CCC já que a Eletrobras como gestora da conta não dispunha de material organizado e rastreável que se pudesse comparar os pagamentos realizados com os valores a que efetivamente os beneficiários da conta tinham direito para receber Tanto é grave essa situação que até agora continuamos recebendo pleitos da ex-gestora para que sejam considerados eventos ocorridos há anos Nesse cenário e considerando a repercussão significativa que a matéria tem na empresa Eletrobras e nas tarifas de todos os consumidores brasileiros por meio da conta da CDE o trabalho feito pelas áreas de fiscalização e regulação da ANEL e o encaminhamento dado pelo diretor e relator para a coxa de retalhos de ação e legislação que tem sido nesse processo está de acordo com o que eu penso ser a melhor decisão possível que a gente pode tomar no momento e deixando claro que a responsabilidade pela reversão dos valores apurados desde a primeira decisão da ANEL se deve ao reconhecimento e homologação das decisões judiciais e legislativas é isso que a ANEL está fazendo aqui agora a homologação disso essas são as minhas considerações corroboro boa parte das colocações da doutora Elisa principalmente no tocante ao trabalho são um trabalho extremamente exaustivo até porque envolve cifras muito altas 1.5 bi estarão alcançando a conta CDE até o momento no entanto a gente ainda vai esperar o resultado das próximas fiscalizações assim como está no voto do diretor outra cifra também está alcançando o tesouro via direto tendo em vista a questão legislativa que se impôs agora doutor Rodrigo no decorrer do voto fica claro que os créditos a priori por uma questão de decisão comercial da Eletrobras antes da privatização ficou certo que uma decisão lá de conselho é importante destacar isso que é uma decisão que é uma decisão de conselho de lá não é uma decisão de outra parte que não é essa em que os créditos bem como débitos oriundos desse processo estariam fora do processo de privatização e foi assim e foi assim que foi colocado a época e em que qualquer resultado é como se a gente buscasse atingir a neutralidade tendo em vista as altas cifras que envolvem o processo e que a gente está também conhecendo que amanhã a gente deve estar tendo um processo de julgamento no CAD quanto a anuência do processo da venda da Amazonas e no voto fica constando que os créditos são da Eletrobras holding pela questão já colocada aqui no entanto há uma condicionante para que isso ocorra que é a assinatura do contrato de concessão se isso não for assinado automaticamente não sobe então eu sei que o direito ele se aplica a todos independente que venha a ser Amazonas independente que venha a ser Eletrobras mas a gente há de ser bem prudentes nesse ponto em que o valuation dessas empresas pelo BNDES não consta qualquer resultado ou reflexo dessas apurações por isso buscou-se a neutralidade através dessas medidas de subcréditos e débitos para hold não seria prudente termos uma decisão do CAD no sentido de julgar essa questão tendo em vista que a gente deixa claro no voto que os créditos são da Eletrobras essa é a primeira pergunta que eu que eu gostaria de de matricular mas só para questão de dúvida mesmo e o outro ponto que a gente que a gente eu gostaria de deixar minha dúvida sanada seria esses 1.5 que vai para a CDE fica consignado que nós vamos aguardar as fiscalizações próximas no sentido de considerando sair do mesmo fundo e ser matriculado do mesmo fundo nós aguardaríamos essa decisão das fiscalizações as apurações e aí sim nós estaríamos ou nós estamos já determinando a revisão da CDE tendo em vista que já temos um processo com relatoria na alçada do doutor Sandoval que também vai revisar a CDE mas se nós já estaríamos dando o start essa seria a intenção do voto essas são minhas duas perguntas perfeito começarei pela segunda pergunta exatamente no seu primeiro entendimento aguardaríamos as fiscalizações das distribuidoras Eletroac Seron Boa Vista e Amazonas do segundo período para então procedermos à revisão da CDE por quê? porque podem ter valores que acabem por reduzir esse valor que hoje de 1.5 bilhão eu não vejo como adequado a gente inclui depois diminui e faria o processo de forma consolidada tendo em vista que o horizonte de finalização dos processos é no curto prazo que nem coloquei aqui sobre o primeiro ponto eu entendo que as instituições tem papéis independentes no processo cada uma sobre o seu sua competência legal o CARD tem a competência de avaliar a transação a transferência a operação a transferência do controle e a ANEL nesse caso específico restrita a fiscalização dos desembolsos realizados da CCC no período de 2009 a 2016 hoje nós temos a informação que está vigente é que os créditos iriam para a Eletrobras se por algum motivo o contrato não for assinado esse processo teria que se reverter naturalmente o destinatário dos recursos mas sobre o processo de fiscalização dos valores eu entendo que nós estamos maduros para deliberar respeitando naturalmente a posição do CARD que tem um papel independente do processo que seria aprovar a operação porque nesse caso entendi bem o seu raciocínio acredito que sim não bastaria esperar a aprovação do CARD e sim a assinatura do contrato de concessão que aí sim se efetivaria a definição dos créditos pela Eletrobras mas eu entendo que não entendo que o nosso processo é específico sobre a fiscalização dos desembolsos da CCC no período entendo que estamos maduros para deliberar só fazendo uma complementação aqui na resposta do diretor Limp de fato em uma eventual não deliberação no CARD em relação a operação a Amazônia distribuidora será liquidada então esses valores eles vão para bater esses débitos da da liquidação eu também acompanhei as discussões desse processo também nas nossas discussões prévias e também porque há um rebatimento em um processo que está sob nossa relatoria e de fato essa preocupação do diretor Efraim ela restou sanada já pela próprio diretor Limp na discussão prévia que teve com a minha relatoria porque nós teremos ao longo dos próximos meses algumas movimentações que terão impacto na conta de desenvolvimento energético então a minha preocupação nesse primeiro momento era eventualmente teríamos aqui uma discussão de um crédito mas nenhuma análise posterior poderemos ter um débito então para evitar todas essas movimentações de vai e vem a ideia era que nós tivéssemos pelo menos os principais impactos na conta de desenvolvimento energético nos próximos meses para que aí façamos uma uma orçamentação com bases mais precisas então eu estou confortável sob essa perspectiva também na indicação do encaminhamento diretor limpo e também parabenizar o trabalho porque de fato é bastante foi bastante hercúleo e também continua ainda continua sendo porque no caso específico da Eletrobras ainda há uma outra fiscalização posterior a essa então também saudar aqui toda a equipe que trabalhou nesse processo bom senhores eu também inicio minhas observações cumprimentando a equipe técnica da ANEL envolvida nesse processo e pelo fato da didática apresentação que promoveu eu cumprimento todos em nome do Alexandre Caldas e também da superintendente da área doutora Tiziana pois foi um trabalho hercúleo esse processo já passou por alguns relatores de longa data e foi um trabalho denso até pelo fato da dificuldade que a Eletrobras vivenciou em fazer a gestão dessa conta organização de material rastreabilidade e diante desse desafio isso implicou que a partir de maio de 2017 quem está fazendo essa gestão da conta dos fundos tutoriais até por uma melhor governança do setor é a CCE mas nós tínhamos que enfrentar aqui a realidade e apurar esses valores com a melhor informação que se tinha e foi uma troca intensa de informação entre a equipe da ANEL que estava auditando os números e a equipe da Eletrobras que é encarregada de dar e conferir a devida rastreabilidade desses valores por meio de notas e de uma série de outras documentações foi um grande trabalho um trabalho denso e que agora a gente consegue finalmente chegar ao melhor esforço que foi praticado até o momento que é o número que o diretor relator da matéria Rodrigo Limpe apresenta em seu voto e por sinal fazer um registro também elogioso ao voto do relator didático passo a passo explicando o processo e de grande densidade mas importante dizer que o encaminhamento que está sendo feito é em prol de onerar o consumidor de energia elétrica diretora Elisa destacou bem em sua fala que o que se está fazendo aqui até pelo encaminhamento do diretor Limpe relator da matéria é homologar decisões judiciais e decisões administrativas uma delas que a gente pode apontar como administrativa é a MP855 que conforme apresentou o Alexandre até eu questionei naquele momento onerou essa conta em 1.110 bi no que diz respeito ao take or pay do gasoduto então a agência está fazendo essa composição o resultado que se apresenta especificamente para a Amazonas no período de referência que é de julho de 2009 a junho de 2016 esse é o período fiscalizado é que deve ser pago a empresa um determinado valor de 1.55 bi isso é uma conta que vai ser arrecadada pela CDE isso vai ser pago pelos consumidores do Brasil inteiro então na vigência da MP a gente está reconhecendo esse crédito para a empresa agora de maneira prudente a estratégia para tratar a questão é analisar o conjunto analisar a Eletrobras como holding então esse número está validado no que diz respeito a Amazonas mas ele não surtirá efeito de imediato porque a gente precisa do resultado da fiscalização nesse mesmo período das demais distribuidoras do grupo Eletrobras e também no período seguinte que vai de julho de 2016 a abril de 2017 inclusive da própria Amazonas essas contas estão em processamento então diante de posse do resultado do grupo Eletrobras de todas as distribuidoras nesses dois períodos período 1 julho de 2009 a junho de 2016 período 2 julho de 2016 até abril de 2017 que foi quando a Eletrobras parou de fazer a gestão da conta CCC então foi passado a partir de maio de 2017 para a CCE então de posse desse resultado global aí sim vai se promover um verdadeiro encontro de contas e dar eficácia ao que for remanescente então só alertando que hoje é um resultado parcial e que não surtirá efeito nesse momento a gente fica aguardando o resultado da fiscalização dos demais períodos deixa eu só me passar pela cabeça aqui agora doutor André e faço a reflexão com o colegiado a gente está numa vigência da medida provisória 855-2018 em que aí a gente também deixa bem clara essa questão de aguardar o processo de fiscalização em que a vigência da medida provisória salvo engano é 22 do 4 doutor Rodrigo Limpe é 22 do 4 vou fazer um exercício aqui mental se essa medida provisória em 22 do 4 ela for convertida em lei a gente está tratando a gente vai tratar a segunda fase com as mesmas bases correto se essa medida não for convertida em lei e ela cai os efeitos dela uma vez a decisão tomada ela guarda toda a juridicidade possível no entanto a segunda base a segunda fiscalização não terá a mesma base correto? correto o que? todo mundo já tem mérito formado então está em votação a matéria acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer no mérito da provimento parcial aos recursos administrativos interpostos pela Eletrobras e Amazonas distribuidor em face ao despacho número 2.504 16 de agosto 17 no sentido de alterar o resultado da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela conta de consumo de combustível fóssil no sistema isolado CCC no período de 30 de julho 2009 a 30 de junho 2016 para fixar o valor a ser reembolsado pelo fundo da conta CCC a Eletrobras em 1.591.670.950 reais e 13 centavos a preço de setembro de 2018 e demais itens conforme o voto relator e lembrando que esse resultado não terá eficácia de imediatos deverá se aguardar o resultado da análise das demais distribuidoras e de um novo período de apuração diretor só para deixar bem claro nós uma vez com as regras postas antes dessa legislação o consumidor não experimentaria esse custo na CDE com as regras postas através da legislação que não é competência dessa casa esse custo está sendo imposto ao consumidor só para a gente deixar que não é essa casa que está inovando essas cifras dentro da CDE conforme bem colocado sempre pelo diretor-geral e colocado agora pela doutora Elisa no sentido de que nós só estamos cumprindo homologando o que a legislação assim o colocou vale do registro doutor Efraim próximo item item 2 da pauta processo 48.500 000 754 2019 traço 73 assunto abertura de audiência pública com vistas acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica da receita anual permitida RAP ofertada dos contratos de concessão relativos a empreendimentos solicitados com data de revisão a vigorar a partir de 1º de julho de 2019 diretor-relator Sandoval de Araújo Feitoza Neto bem senhores diretores inicialmente destacar que esse processo foi o processo que eu solicitei que fosse feita a retificação do texto do assunto na realidade constava imediatamente a revisão da receita anual permitida quando na realidade trata-se de uma abertura de audiência pública razão pela qual solicitei a retificação à secretaria geral e como foi visto aqui já foi processado o submódulo 9.2 dos procedimentos de revisão tarifária pro rét homologado pela resolução normativa 816 de 2018 estabeleceu os conceitos gerais e a metodologia aplicável à revisão periódica dos contratos de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica autorgatos mediante licitação na modalidade de leilão público desde 2007 os contratos de concessão celebrados indicados na tabela 1 passaram a conter na cláusula sétima a previsão de revisão tanto na sua receita ofertada no ato do leilão como também da receita auferida mediante a implantação posterior de reforços e melhorias para assegurar a adequada prestação do serviço como também da sua periodicidade na tabela 1 a seguir são relacionados todos os contratos de concessão alcançados pelo processo de revisão em discussão no hall de empresas aqui constam empresas estatais federais estatais estaduais e também privadas em 6 de março de 2019 o processo foi a mim distribuído em 13 de março de 2019 por meio da nota técnica 39 de 2019 a SGT recomendou a abertura de audiência pública relativa apenas a revisão da receita ofertada dos contratos de concessão licitados com data de revisão em julho de 2019 elencados na tabela 1 já apresentada e apresentou proposta preliminar de revisão da RAP ofertada das referidas transmissoras é o que se tem a relatar para esse item eu solicitei uma apresentação técnica da SGT será apresentada pelo especialista Matheus boa tarde a todos eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre esse processo de abertura de audiência pública da revisão da RAP das transmissoras licitadas com vigência a partir de 1º de julho de 2019 bom primeiramente eu gostaria de começar com a contextualização geral desse processo de revisão das transmissoras de 2019 mas aí englobando o processo como um todo ou seja considerando tanto as concessionárias licitadas quanto as concessionárias não licitadas que são também chamadas de concessionárias existentes então nesse contexto a gente tem ao todo 102 contratos de concessão de transmissão e aproximadamente 7.500 obras de reforços e melhorias que passarão por revisão em 2019 só para a gente ter uma ordem de grandeza num ano típico a gente revisa em média entre 20 e 30 contratos de concessão e entre 100 e 150 obras de reforços e melhorias então a quantidade de informação que a gente vai processar esse ano ela é muito superior à média dos anos anteriores o que torna esse processo naturalmente muito desafiador né bom é desse universo de 102 contratos de concessão a gente pode subdividi-los da seguinte forma a gente tem nove contratos prorrogados nos termos da lei 12.783 que são aqueles grandes contratos da Chesfid de Furnas CETEP etc a gente tem três contratos equiparados referentes às interligações internacionais e um contrato designado que é referente à Amazona GT bom todos esses 13 contratos aí mencionados eles não são licitados e cada um deles possui um processo específico um processo administrativo específico para tratar da revisão de cada um com relação aos contratos licitados que esse ano são 89 que passarão por revisão a gente possui um único processo administrativo que é esse que a gente está discutindo aqui agora para tratar da revisão de todos eles embora esses contratos eles estão agrupados em um único só processo a gente pode subdividi-los da seguinte forma a gente tem 47 contratos que foram celebrados até 2006 em que eles não prevêem a revisão sobre a receita do leilão a receita ofertada mas somente sobre a receita referente aos reforços e melhorias ou seja a receita do leilão a receita ofertada ela é blindada a gente não revisa revisa só a receita sobre a base incremental e a gente tem além disso 42 contratos licitados e celebrados a partir de 2007 que além da revisão sobre a receita dos reforços e melhorias a gente revisa também tem essa previsão de revisão sobre a receita ofertada mais especificamente sobre o item custo de capital de terceiros e consequentemente o OQ e também sobre as outras receitas que são aquelas receitas auferidas com outras atividades bom então esse é o panorama geral aí da revisão para 2019 a revisão desses itens destacados em vermelho ela depende além de outras informações da aplicação do novo banco de preços de referência da ANEL isso acontece porque para processar a revisão desses itens a gente precisa dos laudos e dos relatórios de avaliação que são elaborados pelas empresas com base no banco de preços e esse novo banco de preços ele foi deliberado pela diretoria foi aprovado pela diretoria no final do mês de fevereiro de 2019 e nessa deliberação a diretoria decidiu por postergar de 4 de março para 9 de abril de 2017 o prazo para encaminhamento por parte das empresas dessas informações então a gente não tem nesse momento todas as informações necessárias para processar a revisão desses itens que estão destacados em vermelho em compensação a revisão desses dois itens destacados em verde esses dois últimos ele não depende essa revisão não depende do novo banco de preços de referência da ANEL então a gente já tem a priori todas as informações necessárias para calcular a revisão do custo de capital de terceiros e consequentemente do OOC e das outras receitas desses contratos celebrados a partir de 2007 então diante desse cenário e com o objetivo de sermos diligentes a gente instruiu uma proposta que ela vai mais ou menos na seguinte linha vamos fazer o seguinte vamos adiantar vamos antecipar o cálculo da revisão referente ao custo de capital de terceiros e as outras receitas dos contratos de concessão de transmissão licitados e celebrados a partir de 2007 já que a gente já tem essas informações já pode fazer esse cálculo e então vamos abrir uma primeira fase de audiência pública nesse momento para tratar desses dois pontos específicos e para os demais itens aqueles lá em vermelho a gente propõe-se a abertura de audiências públicas após o recebimento e o processamento das informações ainda pendentes e aí a nossa expectativa é que a gente possa abrir essas audiências públicas no final de abril de 2019 assim que a gente receber as informações então a ideia aqui é basicamente o seguinte vamos antecipar as atividades que a gente já tem condição de fazer agora para não sobrecarregar o trabalho que a gente vai ter lá na frente quando as informações do banco de preços começarem a chegar bom, então nesse sentido aí os contratos que seriam afetados pela primeira fase da audiência pública o doutor Sandoval já botou no voto são esses aí que são aqueles 42 contratos celebrados a partir de 2007 conforme eu já mencionei e dentre os parâmetros que a gente vai revisar nessa primeira fase o custo de capital de terceiros é o mais importante ele é o custo da dívida da empresa certo e o que a gente faz é basicamente um recálculo desse custo de capital de terceiros e consequentemente do OOC aplicado sobre a receita ofertada conforme consta nos contratos de concessão e no submódulo 9.2 do ProRet e aqui o cálculo ele é relativamente simples porque nos contratos de concessão consta uma fórmula paramétrica que define como é que vai ser calculado esse custo de capital de terceiros e a gente simplesmente aplica essa fórmula atualizando os seus parâmetros com base nos valores vigentes à época da revisão em substituição aos valores vigentes à época do leilão então a tabela 2 apresenta um resumo da atualização do custo de capital para esse processo de revisão e a gente observa que a depender do leilão esse valor pode variar o OOC revisado quando comparado com o OOC da licitação de menos 17,7 até 2,2% 2,72% positivo a depender dos parâmetros que a gente aplica no cálculo outro item que a gente vai revisar nessa primeira fase são as outras receitas e aqui a gente basicamente captura parte das receitas oferidas pelas transmissoras com outras atividades e a gente pode citar por exemplo compartilhamento de estrutura serviços de consultoria de engenharia etc., em prol da motricidade tarifária e aqui essa tabela aí mostra quais as transmissoras que possuem essas outras receitas e o montante aí deduzido em benefício da motricidade tarifária nesse processo de revisão foram capturados aí 25,1 milhões aproximadamente de outras receitas esse valor aí é abatido da receita transmissora em favor da motricidade tarifária bom aplicando aí a revisão desses dois parâmetros essa tabela mostra um resumo dos resultados a gente observa aí variações de menos 3,6% até mais 5,18% isso aí depende do recálculo do WOC e da existência ou não de outras receitas conforme eu já mencionei dando um maior detalhe aqui sobre essas variações as maiores variações negativas foram observadas nessas concessionárias e isso é explicado por basicamente dois motivos o primeiro é a revisão do WOC nesse caso o WOC ele diminuiu comparado o WOC revisado diminuiu comparado com o WOC estabelecido no leilão então naturalmente a receita diminui e essas concessionárias ainda possuem desculpa outras receitas em valores relevantes esses valores são capturados pela modalidade tarifária diminuem naturalmente a receita da transmissora e consequentemente também no índice de reposicionamento as maiores variações positivas foram observadas nessas transmissoras e aí a explicação é basicamente a mesma os motivos só que no sentido contrário nesse caso o WOC ele aumentou o WOC revisado aumentou quando comparado com o WOC do leilão e elas não possuem outras atividades receitas de outras atividades para serem capturadas para a modalidade tarifária então naturalmente o índice de reposicionamento delas é maior mesmo esse gráfico aqui ele mostra um panorama geral desse processo de revisão dessa primeira fase é um gráfico em cascata mas a escala prejudicou um pouco a visualização mas o que ele diz é mais ou menos o seguinte a gente tinha uma receita ofertada desses 42 contratos que estão passando por revisão no total de 3,25 bilhões antes da revisão a revisão do custo de capital de terceiros contribuiu com a queda de aproximadamente 77 milhões a revisão das outras receitas a captura das outras receitas contribuiu com a queda de aproximadamente 25 milhões na receita então o valor final da receita revisada isso considerando tudo na mesma base de preço estimado de junho de 2019 chegamos no valor final de receita revisada de 3,15 bilhões aproximadamente isso representa um resultado uma variação real média nesse processo de revisão de uma queda de aproximadamente 3,15% na receita bom era isso que eu tinha para dizer muito obrigado procuradoria a procuradoria opina pela pela juridicidade do procedimento não há controvérsia jurídica e a iniciativa da audiência pública evidentemente é boa e segue a prática da autarquia nesses casos em que há reflexos na esfera jurídica e econômica dos consumidores bem Mateus muito obrigado bastante didática a apresentação e realmente eu me arrisco a dizer que eu teria pouco a contribuir depois de tudo que você falou então senhores diretores eu gostaria aqui apenas de destacar antes de ler o dispositivo é que são resultados preliminares como foi trazido pelo pelo Mateus nós analisamos apenas com os dados que possuímos para fazer análise ou seja o custo de capital já conhecido com influência no Oc e também outras receitas o impacto das melhorias e reforços elas necessitam da conclusão da audiência pública que tratará sobre a revisão do banco de preços processo esse sobre a relatoria do diretor Efraim então na minha avaliação o processo está maduro completo está bem instruído pela SGT e eu passaria aqui então direto a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500 00754 de 2019 voto por instaurar a audiência pública no período de 21 de março a 23 de abril por intercâmbio documental de forma a obter subsídios e informações adicionais relativas ao processo de revisão periódica da receita anual permitida RAP das concessionárias de transmissão citadas na tabela 1 a vigorar a partir de 1º de julho de 2019 é o voto em discussão em discussão só parabenizar também Mateus pela didática para a apresentação que promoveu muito esclarecedora e só colocar como bem pontuado pelo relator o diretor Sandoval que nós estamos exclusivamente promovendo a revisão da receita ofertada dos contratos de concessão de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2019 e que a revisão excepcionalmente a revisão da receita anual referente a reforço e melhorias vai correr em outro momento em função dessa discussão do banco de preços estamos fazendo em duas etapas distintas que geralmente é no mesmo processo então em votação acompanho o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar a audiência pública no período de 21 de março até 23 de abril 23 de abril que é uma terça-feira para o intercâmbio documental para colher subsídios e informações adicionais relativas ao processo de revisão periódica da receita anual permitida a RAP das concessionárias de transmissão a vigorar a partir de 1º de julho de 2019 senhores vamos interromper a oitava reunião pública agora e retomamos às 14h30 bom almoço a todos e retomamos a todos depois O que é isso?